Bom dia a todos, hoje dia 8 de maio, quarta edição do congresso de cidades mais sustentáveis, com ênfase na questão da saúde, do clima e dos impactos sociais, levando em conta a perspectiva e a tragédia que a sopa Porto Alegre e as cidades da região, considerando que as questões climáticas, hoje, se tornam temas crescentes e a academia tem construções de contribuir em todos os ramos, tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto social, quanto no aspecto propedeutico, quanto no aspecto das várias segmentas. Gostaria também de já registrar o agradecimento ao secretário de Justiça, professor Dieter, a gente sabe da agenda dele, o quanto ela é extensa, do secretário, professor doutor Rogério, que a gente sabe dos seus compromissos, do seu empenho e sua visão bastante sensível às questões climáticas, como a gente tem notado, inclusive, por meio dos seus assessores e diretores. Agradecer a comissão organizadora, porque eu e o Josué, a gente tem certeza que essa comissão organizadora, considerando o comitê científico, pela Bruna, pela Maria Eduarda, Bruno e pelo todos os que contribuíram, é fundamental a participação delas, porque, sem dúvida, o congresso não se realizaria sem a contribuição delas. Eu passo a palavra para o professor Josué, para que ele possa fazer as considerações. Gostaria de fazer dois destaques, né? O professor Rossi, que é nosso diretor. O professor Rossi está sempre atribulado com as questões acadêmicas, mas que dispôs a estar aqui com a gente, e o professor Lucas Catibe, não sei se ele já entrou, que é coordenador do programa daqui da pós-graduação em Direito, e que tanto incentiva os pesquisadores e professores a participarem desses eventos. Tem mais delongas? Eu posso passar a palavra para o professor Ingrid, depois de fazer a consideração. Eu não tenho muito o que falar, não, gente. Eu só tenho a agradecer a presença de todos, de todas, e devolvo a palavra ao professor Cláudio para já iniciarmos os trabalhos. Cláudio, está mudo o seu microfone. Vou passar a palavra para o nosso diretor, o professor Francisco Rossi, para fazer as considerações iniciais. Seja muito bem-vindo, professor Rossi. Obrigado. Cumprimento os componentes da mesa e os participantes do Congresso, na pessoa do nosso professor, doutor Peter Pernuto. É uma honra para a Faculdade de Direito da PUC Campinas sediar mais um encontro, graças ao trabalho e dedicação dos professores Lucas Catibe Laurentiis, coordenador do nosso mestrado, Cláudio José Franzolin, Josué Mastrode Neto e da comissão organizadora. Tudo isso para estudar a política ambiental, para tornar as cidades mais sustentáveis, frente principalmente a duas questões proeminentes, saúde e problemas climáticos, o tema mais cadente do momento. Eu desejo êxito aos estudos e na busca de soluções. Bem-vindos todos. Muito obrigado. Professor Cláudio, está mudo de novo. Oi. É que eu estava aqui respondendo ao professor Lucas, que ele pediu aqui um apoio aqui. Passo a palavra ao nosso secretário de negócio jurídico, o senhor Peter Pernuto. Ele é professor aqui do programa de mestrado também. Então, ele tem uma dupla responsabilidade, tanto como secretário, como professor do programa, em nos brindar aqui, em nos brindar aqui e participar. Olha, Peter, eu reitero que você participando dessa verdura, eu acho que muito valoriza o evento, muito grandece o evento, já que você aqui fica na qualidade do secretário de justiça, mas não tem como você se desfunciar de que é nosso colega daqui da PUC, do programa de mestrado. E a gente sabe também da sua agenda, o quanto você é atribulado e cobrado, exigido, né, para você estar em todas as atividades aí da prefeitura, encontrar um pouco da sua agenda para conversar com a gente. Obrigado. Poxa, eu que agradeço o convite, queria dar os cumprimentos aqui ao meu diretor, professor Rossi, ao meu coordenador, professor Lucas, coordenador do mestrado, que em breve vai ingressar. Eu queria reconhecer e parabenizar o empenho dos professores Cláudio Franzolin e Josué Mastrodi na organização desse evento, que já tem se tornado, ou já se tornou, melhor dizendo, uma tradição aqui em Campinas, na região. Todo ano se espera quando será realizado esse evento, né, Então, é muito importante para, não só para o mestrado em Direito da PUC-Campinas, mas para a PUC também, para a cidade de Campinas e para a região. E, nesse ano, o evento teve a coincidência, né, de ser logo após a tragédia ambiental lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho certeza que todas as palestras terão um peso maior por conta disso. Cumprimentar o meu colega de prefeitura, o secretário Rogério Menezes, e desejar aqui na frente todos um feliz aniversário, que é aniversário do secretário Rogério hoje. E, na verdade, dizer que eu estou aqui, é um convite do meu amigo, professor Franzolin, mas todas as honras da prefeitura devem se votar ao secretário Rogério, que é um incansável aí lutador dos direitos, né, do clima, do meio ambiente, um técnico que tem um olhar muito, muito apurado e sempre defendendo de forma muito criteriosa e respeitosa esses direitos. Então, na verdade, aqui a presença da prefeitura institucionalmente se deve na pessoa do secretário Rogério. Eu estou aqui com muita honra, atendendo o convite, mas todas as luzes devem se voltar ao secretário Rogério. Professor Lucas, bom dia. Eu já tinha cumprimentado o meu coordenador antes mesmo de você entrar. Eu acho que é isso, e desejar um bom evento a todas e todos e reconhecer também, não só na pessoa dos responsáveis pelo evento, o professor Rosué e o professor Franzolin, mas também reconhecer e parabenizar a comissão organizadora na pessoa da Duda, que é uma aluna brilhante e com certeza realizou um excelente trabalho na organização do evento. Bom dia a todas e todos. Professor Franzolin, o professor Lucas acabou de chegar aqui e estava com um problema no sistema. Gostaríamos de seguir o protocolo e passar a palavra ao nosso coordenador, o professor Lucas Catibes de Laurentiis, para nos dar alguns minutos de sua consideração a respeito da quarta edição do nosso evento. Professor Lucas, pode nos comunicar alguma coisa para nós, por favor? Bom dia a todos e todas. Eu peço perdão pelo atraso. Tive um problema técnico aqui, eu não estava conseguindo entrar no Teams, mas agora deu certo. Obrigado, obrigado novamente pelo, obrigado primeiramente pelo convite e saúdo a todas as autoridades, todos os representantes da Prefeitura de Campinas, que certamente são parceiros muito importantes da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e também no nosso programa de pós-graduação, que é um programa novo, né? Ele está arrumando para o seu primeiro quadriênio de avaliação, só que é um programa que tem muito valor e muita pujança. Ele tem professores muito comprometidos, alunos, isso é o nosso principal, capital, né? Alunos muito, muito bons, entre eles o César, Duda, todos os que estão aqui, Matheus, saúdo a todos e todas que estão por aqui nos acompanhando também. Bem, queria deixar só uma palavra, uma saudação inicial de agradecimento aos organizadores e organizadoras desse importante evento que já vai para a quarta edição. A gente sabe como é difícil organizar eventos, ainda mais quatro edições de eventos, é uma conquista muito grande. Então, eu deixo aqui meus parabéns e não só pela manutenção do evento durante todos esses anos, mas também pela programação desse evento que trata de um tema tão importante com convidados tão relevantes como nesse ano. É basicamente isso que eu queria dizer e deixo meu bom dia e boa jornada a todos aqui. Muito obrigado, professor Lucas. Continuando os trabalhos, gostaria de passar a palavra ao nosso convidado, também, eu ia falar o nosso secretário, mas são secretários, me perdoem. Então, a aniversariante do dia, professor Rogério Menezes, secretário de Campinas, senhor Rogério Menezes, feliz aniversário, boa notícia que nós recebemos. E o senhor Rogério Menezes de Mello, ele é mestre em Oceanografia Biológica e graduado em Oceanografia, antes pela Universidade Federal do Rio Grande, exerceu o cargo de secretário municipal do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, de 2013 a junho de 2020, é ex-secretário de Junto do Estado de Desenvolvimento e Recursos Hídricos, de 2011 a 2012, ex-secretário de Meio Ambiente de Diadema, São Paulo, de 2009 a 2010, ex-secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Marília, de 1997 a 2000, e é nosso convidado do 4º Congresso de Cidades Mais Sustentáveis aqui em Campinas, pela PUC Campinas e pelo programa de pós-graduação da PUC. Senhor Rogério Menezes, a palavra é sua, muito obrigado por sua presença. Acho que estamos tendo problemas de conexão via plataforma Teams, o mesmo problema de conexão que causou o atraso na minha entrada no sistema e também do professor Lucas. Talvez convenha tirar a conexão do professor Rogério e pedir a ele que reingresse na sala virtual. Estou mandando uma mensagem para ele. Ele está voltando. Ele acabou de pedir para entrar novamente na... Senhor Rogério, ouviu a... quando eu lhe apresentei? Ou o Tim já tinha lhe derrubado? Ouvi sim, ouvi uma derrubada aqui, mas estamos de volta. Bem-vindo de volta. Primeiramente, cumprimentar a todos, já nomeados pelo professor doutor Peter Panuto, que eu tenho muita satisfação de estar num período administrativo com ele na Secretaria da Justiça, pessoa muito qualificada e represento, considero que a gente representa junto a prefeitura, né? Eu também que tenho origem na academia. Eu fui coordenador do curso de Engenharia Ambiental, que eu montei, implementei na cidade de Adamantina, na Faculdade Adamantinense Integrada. E à época, através do professor, então o professor Jodir Pereira da Silva, da PUC, eu participei de mais de 200 bancas de trabalhos de conclusão de curso na Biologia da PUC no período de 2004 a 2007. Então eu tenho, além dessa, outras ligações emocionais com a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em função da minha filha estar no último ano de Medicina na PUC e da minha irmã ter se formado arquiteta na PUC, isso há mais de 20 anos atrás. Mas, enfim, a gente tem uma possibilidade de ter contribuído durante um período com o professor convidado da PUC. Queria que todos, em respeito ao nosso tempo coletivo, que pudesse cumprimentar a todos nas pessoas do professor Cláudio Franzolin, professor Josué Mastrode, já citei o doutor Peter Panuto, sintam-se todos e todas cumprimentados, cumprimentadas. Também queria registrar a presença da doutora Ângela Guiral, que é assessora especial de Clima da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas, e que vai fazer depois uma apresentação técnica nas mesas de debate hoje. Parabéns a todos e a todas por essa, mais essa edição, do quarto Congresso de Cidades Sustentáveis, uma iniciativa realmente que vai se consolidando e que a gente vê com muitos bons olhos, muito importante para reunir a academia com os formuladores e implementadores de políticas públicas nessa área. Queria dizer, por fim, que o momento é muito delicado. Eu morei por sete anos no Rio Grande, eu devo a minha formação de graduação e de mestrado à Universidade Federal do Rio Grande. Eu fico comovido com as imagens, com tudo que está acontecendo lá e, ao mesmo tempo, não surpreso, porque, infelizmente, desde que a Rio 92 colocou na pauta a primeira reunião de cientistas do mundo sobre mudança, a primeira conferência se deu aqui no Brasil, e isso, 92 para hoje, já faz algumas décadas e a gente ainda não sente as mudanças, principalmente na implementação de políticas, na velocidade que precisaríamos para enfrentar esse grave problema que já chegou e que são as mudanças no clima. Então, eu me emociono porque eu conheço muita gente lá, pessoas que estão isoladas, pessoas que... Não conheço ninguém que está desaparecido, mas muita gente desaparecida, muitos mortos. Então, as condolências nossas a todos os familiares, a todo o povo do Rio Grande, mas a gente tem que abordar também como isso pode ser revertido, como as novas nossas cidades vão se adaptar, se tornarem mais resilientes às mudanças climáticas e como nós vamos mitigar as emissões para que a gente possa enfrentar esse grave problema que já chegou. E, infelizmente, os eventos que tinham tempo de recorrência, tempo de recorrência de 40, 50 anos, 30 anos, se esperava que acontecesse um ponto fora da curva, hoje são eventos milenares que seriam esperados probabilisticamente para ocorrer a cada mil anos e estão ocorrendo dentro de uma década mais de um evento. Isso mostra a grave intensificação das mudanças climáticas no mundo, chegando aí às áreas mais vulneráveis do Brasil. Importante que Campinas tem uma legislação mais rígida em relação a planície de inundação. Nós temos um planejamento, o IPT nos ajudou nisso e a gente tem uma lei orgânica do município que é muito mais restritiva e não permitiria questões que acontecem hoje, principalmente no sul do Brasil, como a flexibilização das áreas de preservação permanente, construção de barragens liberada na lei estadual há pouco tempo, os barramentos para os arrozeiros, que são fundamentais para o nosso país, para a produção de arroz e a agricultura vem, quase todo o nosso arroz vem do sul, teremos problemas de abastecimento em breve, mas que a gente precisa entender que área de preservação permanente, margem de córregos e rios, de lagos, de represas, eu que morei lá no estuário da Lagoa dos Patos aonde está acontecendo toda a questão e frequentei, andei de barco, andei de lancha da oceanografia no próprio Alagoa e nas proximidades do rio Guaíba e a gente fica muito consternado, mas ao mesmo tempo não é surpresa alguma para quem acompanha há décadas as reuniões anuais dos técnicos de clima do mundo inteiro que vêm fazendo previsões nesse sentido. eventos climáticos extremos são hoje uma realidade. Então essa introdução eu queria só fechar a minha fala dizendo que justamente amanhã, justamente amanhã dia 9 de maio, nós temos audiência pública no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas a partir das 18 horas até as 21 horas com a apresentação do Plano de Ação Climática de Campinas. Campinas entrará no pequeno grupo de cidades grandes do país, capitais, seremos a décima cidade e entre 14 cidades, incluindo as menores, que terão a partir desse mês, logo após a audiência pública e a promulgação do decreto pelo prefeito Dário, um plano de ação climática até 2050, propondo redução de até 80% das emissões até 2050. são 95 programas com, não é programa solto de carta de intenções, é com o cronograma de execução desses programas. Evidentemente que nem todos os recursos estão previstos, porque a gente só consegue prever os próximos quatro anos do plano no PPA da Prefeitura, mas nós teremos cronogramas para 95 programas de ação que vão envolver quase 20 entre pastas e empresas municipais para enfrentar para Campinas chegue a 2050 com 80% de reduções, que chegue a uma cidade sustentável, resiliente, isso é possível e está sendo perseguido e projetado. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade, espero ter contribuído nessa abertura e acompanharemos dentro das minhas possibilidades de agenda aqui a apresentação mais tarde da doutora Ângela, que é muito qualificada e a nossa representante internacional em todas as COPs, viu? O doutor Panuto sabe aí que quando é o assunto COPE da diversidade no Canadá, COPE da... Eu estive na COPE da Alemanha em Bonn e a doutora tem frequentado os principais eventos mundiais de clima e pode aportar bastante conhecimento nesse debate de hoje. À disposição sempre enquanto Secretaria do Clima, haverá uma lei específica para detalhar a nova estrutura da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e nós temos um espaço de governança que eu... A estrutura de governança eu convido vocês a participarem diretamente, que tem um comitê gestor de secretários junto com o prefeito, depois tem um grupo técnico que dá suporte e as câmaras temáticas vão ouvir a universidade permanentemente para a gente poder fazer o acompanhamento da implementação desses 95 programas do Plano de Ação Climática de Campinas. Abraço a todos e a todos muito bons trabalhos mais essa edição do 4º Congresso de Cidades Sustentáveis. Muito obrigado, secretário Rogério Menezes, é um prazer tê-lo aqui na nossa abertura e espero que o programa possa, ao longo dos próximos... ao longo dos próximos anos de implementação desse plano, com 95, quase 100 programas de desenvolvimento e planejamento do clima, de mitigação de mudanças climáticas, possamos atuar em parceria, já coloco aqui o programa de pós-graduação da PUC Campinas à disposição da Secretaria do Clima e Meio Ambiente de Campinas para eventualmente trabalharmos juntos no estudo, na pesquisa e eventualmente na proposta de formulação de políticas públicas. Professor Cláudio, professor Rogério, doutor Rogério, secretário do Clima no Meio Ambiente daqui da Prefeitura de Campinas, desde já parabéns, e agradecer a sua sensibilidade com as questões climáticas, eu acho que são diferencial, que se faz relevante dentro da prefeitura, dentro da municipalidade, eu acho que o interesse local, eu acho que os desafios climáticos têm que ser do local para o global e não o inverso. E Campinas parece que sai na frente nessa preocupação. Muito obrigado, Rogério, pela sua participação, pelas suas palavras e pelo seu envolvimento com essas questões relacionadas ao município de Campinas e pela participação aqui do nosso congresso que a gente está na quarta edição e tê-lo aqui com a gente é sempre uma grata satisfação. Eu vou passar a palavra para a Ângela e é a nossa palestrante para que ela possa fazer sua exposição. Vou fazer um pequeno pequeno apresentação da Ângela depois que o Josué fizer essa apresentação inicial dela e o complemento. Mas destaco que a Ângela Guiral é assessora técnica na Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E ela tem a sua dentro do seu currículo eu não vou ler tudo, tá, Ângela? Porque senão a gente não sai daqui antes das 10. Mas ela é doutora em Ciências pelo Instituto de Geosciências da Unicamp tem pesquisas envolvidas na área de Hidrologia Florestal é mestre em Geografia pelo Instituto de Geosciências da Unicamp graduação em Ciências Biológicas pela PUC que é funcionária servidora efetiva da Prefeitura de Campinas desde 2008 e é totalmente envolvida com o próprio secretário Rogério é mania de falar professor como o próprio secretário Rogério falou e mencionou sobre a Ângela. Ângela, muito obrigado de você estar disponível nessa manhã do dia 8 para poder estar participando com a gente eu que já ouvi você expor e agradecer e é uma grata satisfação para a PUC e para o programa de mestrado para todos nós pela PONOSCO aqui. Palavras de tudo. Bom dia a todos muito obrigada professor Claudio professor Josué pelo convite a PUC Campinas que minha graduação foi em Ciências Biológicas pela PUC então assim como o secretário Rogério também mencionou sobre a relação e o carinho com a PUC eu também reforço aqui a importância da PUC na minha formação então agradeço o convite a oportunidade de neste dia assim como o secretário Rogério já trouxe aí toda essa questão toda essa tragédia que a gente está vendo no sul do país a importância da gente falar sobre adaptação sobre mitigação e sobre resiliência. vou aproveitar também para parabenizar o secretário Rogério Menezes no dia de hoje aproveitar esse espaço mas vamos lá eu vou compartilhar então aqui professor deixa eu ver se eu consigo já vocês já estão vendo minha apresentação ninguém só me confirma por favor que agora eu não vejo mais vocês sim, sim estamos vendo então tá bom então vou contar um pouco para vocês sobre o trabalho que Campinas já vem fazendo nos últimos dez anos em relação a agenda climática e os próximos passos também o futuro assim como o secretário falou a gente está com o plano de ação climática em vias de uma audiência pública amanhã com um cronograma de até 2050 só queria confirmar antes com vocês por gentil quanto tempo eu tenho para o meio quanto quiser então tá bom então tá nós fizemos um planejamento de 40 minutos mas fique inteiramente à vontade para desenvolver tá bom muito obrigada acho que é o suficiente obrigado bom então aqui eu trouxe uma linha do tempo em relação aos primeiros passos que o município foi dando em relação à agenda climática em 2013 Campinas ele participa do primeiro repórter do CDP o CDP ele é uma plataforma internacional para cidades que vem acompanhando conforme a cidade adere a essa plataforma ela vai registrando em cima de alguns questionamentos algumas diretrizes como aquele município tem avançado em relação à sua agenda então ele tem inventário de emissões ele tem um plano de ação climática qual o tipo de investimento que está sendo colocado para tratar das ações de adaptação mitigação na cidade e no fim ele tem um ranking uma avaliação então desde 2013 Campinas já reporta ao ranking do CDP CITS nesse hall de cidades aí do mundo inteiro e no mesmo ano em 2013 Campinas também adere à iniciativa da ONU Cidades Exilientes 2030 e que isso é um essa iniciativa da ONU ela é muito vinculada principalmente aos trabalhos que a defesa civil faz em relação à resiliência e organização da cidade de prevenção e também pós alguns tipos de eventos climáticos mais extremos em 2014 então o prefeito Jonas Donizete ele assina o pacto global dos prefeitos pelo clima e energia então também é o primeiro compromisso internacional do município assinado visando aí tratar da questão climática em 2017 Campinas firma uma parceria importante com o ICLEI o ICLEI é uma organização internacional que trata de fortalecimento da sustentabilidade nas cidades também aí do mundo todo e com a agência metropolitana de Campinas em 2017 esse apoio do ICLEI e da Gencamp ele vem para fortalecer uma agenda que embora não seja especificamente sobre clima mas ela vem tratar da biodiversidade regional que é o programa Reconecta mas que de certa forma de certa forma não de total forma há toda uma relação entre a agenda de biodiversidade regional metropolitana com a questão da agenda climática principalmente porque neste mesmo período a gente começa a trabalhar de forma conjunta na elaboração do inventário de gases de efeito estufa metropolitano acho que até hoje a região metropolitana de Campinas é a única que possui um inventário regional realizado e esse inventário ele foi finalizado e publicado em 2018 com o ano base de 2016 então com os dados que a gente tinha coletado até 2016 para as 20 cidades da região metropolitana então que é 2018 também a gente pode considerar que foi um grande marco por conta do primeiro inventário e aí o inventário ele subsidiou a elaboração da política municipal de enfrentamento dos impactos da mudança do clima e da poluição atmosférica da cidade a lei 16.022 de 2000 e essa lei ela já estabelece ainda que de forma um pouco mais tímida mas metas de redução das emissões para o município e também diretrizes de governança da agenda política da agenda política da agenda climática para a cidade em 2021 um novo acordo é assinado é a aliança para ação climática que também são alianças que vão sendo feitas entre cidades por países então a gente também aderiu e 2022 outros importantes passos são dados principalmente em acordos internacionais e estadual então a gente assinou o acordo ambiental São Paulo que prevê também redução de metas principalmente vinculados ao apoio junto à indústria é um acordo vinculado à CETESB e duas campanhas também da ONU a Race to Zero que vem com a visão de até 2050 zerar as emissões e o Race to Resilience e aí em 2022 resultado daquele trabalho começou em 2013 Campinas foi considerado e foi reconhecido como o primeiro centro de resiliência a desastres do Brasil então a defesa civil por todo o trabalho que ela foi desempenhando e o protagonismo também junto a outras cidades principalmente do estado Campinas foi reconhecido pela ONU como o primeiro centro de resiliência a desastres e aí o ano passado então a gente finaliza a revisão dos nossos planos ambientais como a perspectiva já de mudanças climáticas e também soluções baseadas na natureza e a revisão dos planos que é o plano de recursos hídricos plano de saneamento básico plano de áreas verdes de educação ambiental ele subsidiou o início da elaboração do nosso plano local de ação climática que teve início em junho do ano passado e que agora então novamente a gente aí objeto já de uma audiência pública amanhã ano passado também a gente aderiu ao pacto de milão que tem a ver com segurança alimentar o programa do estado acordo ambiental são paulo ele é repaginado agora de uma compromisso são paulo carbono zero e assim como o secretário também mencionou campinas esteve presente na 28ª conferência das partes sobre mudanças climáticas em dubai então tive a oportunidade de acompanhar o nosso prefeito Dário Saad na COP e foi o primeiro ano a primeira COP que teve um espaço específico para cidades para governos locais discutirem a agenda climática então foi importante porque tiveram várias cidades do mundo inteiro a fundação Instituto Bloomberg ele praticamente financiou e propiciou que várias cidades pudessem estar lá inclusive do Brasil e foi um momento de muita troca e de poder mostrar assim como até o professor Claudio falou de como que é a importância do local da gente tratar das questões climáticas em âmbito local e depois ampliar então foi a primeira vez que os municípios tiveram de fato mais voz numa conferência da COP bom eu trouxe antes da gente contar um pouquinho sobre a perspectiva do plano de ação climática quais foram os últimos passos dados nessa gestão então de 2021 a 2023 não trouxe todo o balanço desde 2013 que é um histórico muito grande então trouxe a linha do tempo dos principais marcos mas nos últimos três anos trouxe alguns exemplos de ações já relacionadas a mitigação e adaptação e resiliência na cidade então uma delas é a troca da substituição de lâmpadas LED implantação de geração fotovoltaística em hospitais da rede municipal então da rede Mario Gatti principalmente já está gerando uma economia de milhões em relação a energia então as contas de energia para a saúde também já foi iniciada a substituição de lâmpadas de LED 140 mil pontos de luz das lâmpadas em áreas públicas da cidade então vão ser trocadas todas as lâmpadas até o final do ano que vem se eu não me engano então são 140 mil pontos e essa substituição pela Secretaria de Serviços Públicos se iniciou no final do ano passado um trabalho conduzido também pela Secretaria de Urbanismo é o selo de qualidade de vida urbana que traz critérios para os novos loteamentos e empreendimentos com um olhar também já voltado para a adaptação e melhora nos critérios ambientais desses novos empreendimentos um trabalho feito em parceria com a INDEC então com a Secretaria de Transporte que é a implantação de placas em áreas sujeitas a alagamentos com previsão de precipitação maior que 80 milímetros então essas placas que são essas em amarelo que a gente consegue ver na imagem de cima elas já avisam em áreas que a gente sabe que pode alagar então já fica uma comunicação permanente mas também alguns painéis digitais já estão sendo implantados a gente já tem mais de 40 painéis em que quando tiver chuva em pontos de inundação ele também já afirma já traz essa mensagem para os motoristas para a população pedestres enfim então sinalização de prevenção e além disso foram instaladas 17 câmeras de monitoramento em áreas de alagamento vinculadas a todo o monitoramento da SINCAMP que é aquela estrutura que a gente tem então vinculada aí a Secretaria de Segurança Pública que acompanha o trânsito né questões de segurança também mas também agora com o foco nessas áreas que a gente já sabe que são pontos recorrentes de alagamento então essas câmeras já fazem monitoramento e aí tem a relação com essas com os painéis digitais informando se a gente vai ter aí alguma situação mais séria bom também é importante mencionar aqui todo o trabalho da Secretaria de Infraestrutura em drenagem e pavimentação foram realizados nos últimos anos em 13 bairros na região do Cotume que é um ponto que a gente tem aí tinha né de recorrência de alagamento e também algumas estradas e ruas principais da cidade e a infraestrutura urbana de macro e micro drenagem em 46 loteamentos bom o secretário também mencionou o trabalho importante que é o mapeamento das planícias de inundação do município então o ano passado foi entregue um trabalho realizado junto com o IPT para o mapeamento das planícias de inundação da bacia do rio Capivari e aí esse trabalho trouxe justamente um olhar da onde a gente sabe que é a planície de inundação desse rio que corta a nossa cidade inteira para que traga né e esse estudo ele trouxe o que? as áreas em que a gente tem que ter muito critério no tipo de ocupação em taxas de permeabilidade então ele vem orientando diretrizes para novos empreendimentos nas áreas que são inundáveis nessa bacia e aí então agora a ideia é a gente ampliar esse estudo para as outras bacias da cidade também é feito o desastoreamento duas vezes ao ano em 46 cursos d'água da cidade as pontes que a gente teve no início se eu não me engano foi de final de 21 início de 22 algumas pontes com aquela quantidade de chuva que a gente teve que foram destruídas enfim elas já foram reconstruídas e agora já de uma forma adaptadas as mudanças climáticas a recuperação também de 5 quilômetros de muros de gavião e também tem uma ação que é importante que é a troca de telhados reforma elétrica substituição de janelas para melhor ventilação adequação de drenagem nas escolas municipais para que a gente não tenha problemas aí com chuva com vento e também de ventilação propiciar o melhor conforto térmico dentro das escolas municipais para que isso não afete aí as aulas e aí também tem o trabalho com a saúde em relação às hortas educativas da saúde de farmácias vivas que é a produção e orientação para as comunidades locais em relação ao tipo de ervas temperos ervas medicinais que acontecem dentro dos centros de saúde e nessa mesma linha tem um programa também que está ganhando muito espaço na cidade que é o programa Campina Solidária e Sustentável vinculado à Secretaria de Assistência Pública mas que tem uma parceria com a Secretaria do Clima que é o projeto de hortas e pomares nas escolas e também na formação e agora regularização de hortas comunitárias na cidade então aqui também é o coordenador Amandir de Educação Ambiental trabalhando na formação de professores para as escolas para as hortas e pomares dentro das escolas municipais e estaduais e a saúde ela também vem fazendo um trabalho de assistência e orientação preventiva falando sobre controle de doenças e agravos que são resultantes de enchentes então depois que a água desce a gente tem aí diversas doenças arborviroses que tem que ser tratados então também falar sobre isso com a comunidade instrução prevenção também falar sobre os efeitos da poluição atmosférica situações aí das ondas de calor para a comunidade então trabalho de assistência e orientação à comunidade é importante também ressaltar aqui o trabalho de educação ambiental nos últimos três anos foram atendidas aí mais de 195 mil pessoas é um público variado crianças professores isso é da comunidade e isso em diversas frentes educação ambiental se faz dentro da saúde dentro da sanasa dentro da secretaria de serviços públicos dentro da secretaria de assistência da secretaria de meio ambiente então são várias frentes atuando com educação ambiental na cidade a fundação José Pedro de Oliveira que é responsável pela administração da mata de santa genebra nosso maior fragmento de vegetação na cidade então é importante que isso a gente está formando e está trazendo informação aí para muita gente a sanasa já que eu mencionei ela também tem o trabalho o plano Campinas 2030 que são obras para ampliar a resiliência e segurança hídrica isso envolve a gente ter segurança nos sistemas em relação a por exemplo a uma queda de energia quantas horas a gente consegue ficar com um abastecimento ainda após um evento a gente está vendo que isso é necessário com toda essa situação troca das redes de água de abastecimento para que a gente tenha menos perda então é um trabalho aí no investimento bilionário da sanasa até 2030 para que a gente tenha aí de fato segurança hídrica para a nossa cidade nas áreas rurais tem o trabalho da nossa secretaria que é do tratamento de esgoto que são as áreas que não podem legalmente ser atendidas pela rede da sanasa então a gente tem um trabalho por meio do programa de pagamento por serviços ambientais em que são doados sistemas fossas sépticas biodigestoras para as comunidades rurais a gente já tem mais de 150 sistemas de tratamentos doados então essa foto aqui mostra uma das oficinas em que a gente apresenta como funciona o sistema como eles devem ligar e é uma parceria com a Embrapa de São Carlos também o trabalho da defesa civil em relação ao mapeamento das áreas de risco a emissão de alertas e avisos todo o monitoramento de eventos naturais e esse monitoramento acontece em parceria grande parte com o CEPAG da Unicamp assistência à população reestabelecimento dos serviços essenciais principalmente pós-efeitos eventos climáticos extremos e as operações verão e estiagem que acontecem duas vezes ao ano é coordenada pela defesa civil e se estabelece quais vão ser os critérios do período em que a defesa civil bombeiro Secretaria de Saúde comunicação e diversas outras pastas vão estar atuando na prevenção de alagamentos de inundação oriundos do período de mais chuva mas também em relação por exemplo ao combate de incêndios e prevenção que a gente tem resultado do momento do período mais seco e além disso a defesa civil também tem atuado na questão da resiliência atendendo aos quadros da meta de Sendai da ONU que estabelece critérios para redução de riscos a desastres então um dos exemplos da defesa civil é justamente reconhecer empresas em que tem um trabalho atuante de resiliência junto à comunidade local bom me estendi aqui um pouquinho mas só para vocês entenderem um pouco dessas ações e que foi muito interessante quando a gente também parou para olhar o que a prefeitura estava fazendo porque diversas secretarias estão atuando mas de forma não sempre isolada mas sem a gente ter um olhar de que tudo isso a gente está falando de adaptação preparando a cidade para essas mudanças que não são mais futuras que já estão ocorrendo e aí a gente juntou todas essas informações no portal das ações climáticas de Campinas então deixei o link aqui para vocês que é um portal que conta um pouquinho desses projetos tem as informações sobre o plano de ação climática tem uma estimativa do quanto que a gente vem plantando nos últimos anos e a gente atualiza essas informações mensalmente o quanto esses plantios nas cidades contribuem para a absorção de CO2 equivalente e o quanto essas ações também como por exemplo implantação de ciclovias a usina verde que eu não mencionei mas da Secretaria de Serviços Públicos que recolhe e trata faz a compostagem de todo o resultado da poda das nossas praças da cidade então quanto que isso contribui inclusive para a gente evitar emissões de CO2 na atmosfera então essas informações estão disponíveis no portal das ações climáticas depois eu posso mandar o link também para ficar mais fácil e esse portal foi lançado agora em fevereiro deste ano e agora eu vou contar um pouquinho para vocês então sobre como a gente tem construiu a gente já está agora na fase final sobre o plano local de ação climática de Campinas convido já a todos para na urgência pública amanhã às 18 horas no Salão Vermelho da Prefeitura mas a gente tem dados que foram bem relevantes e interessantes compartilhar aqui com vocês então o que é o plano inicialmente então ele é um documento que vem orientar as nossas ações até 2050 que ele traz essa visão integrada inclusiva então ele foi construído por mais de 14 secretarias mais de 40 técnicos com o apoio da WRI que também é uma instituição que vem trabalhando com cidades no mundo inteiro o fortalecimento das agendas sobre biodiversidade sobre resiliência sobre mudanças climáticas então todo um apoio metodológico desde o início a gente tem feito com eles e essa visão integrada inclusiva ela é voltada para sustentabilidade para ações de mitigação das emissões para o aumento da resiliência para que a gente possa atender a todos os compromissos e metas que eu mostrei para vocês que a gente assinou naquela primeira linha do tempo mas ao mesmo tempo a gente quer fortalecer toda essa gestão pública intersetorial porque não dá para a gente trabalhar secretarias de forma isolada a gente tem que unir os esforços e aí então integrar toda essa ação climática aos processos de planejamento de gestão aos serviços urbanos e serviços ecossistêmicos e para isso a gente teve como de forma transversal dois conceitos bem importantes que é o de justiça climática então onde estão as comunidades mais vulneráveis quem é essa população e como que a gente consegue pensar que ela não pode ficar para trás que a gente tem que trabalhar para que a gente de fato consiga tratar toda a cidade de uma forma uniforme mas atendendo aquelas áreas que são mais vulneráveis onde estão essa população e como que a gente pode priorizar as ações para essa comunidade mas também pensando na saúde única que é aquele conceito em que a gente trabalha da saúde animal então pensando em doenças por exemplo como a hemofirose mas também pensando na saúde humana e pensando na questão toda da proteção dos nossos recursos naturais então foram os dois conceitos em que a gente trouxe como transversais a construção do plano e aí tudo isso para quê então qual que é a nossa visão onde a gente quer chegar então o plano tem horizonte até 2050 parece longe mas não está são ações que a gente tem que ir construindo algumas a curto prazo mas outras que requerem um trabalho de alguns anos para que a gente possa chegar em 2050 e ter uma cidade sustentável e resiliente de um modo democrático e inclusivo e com desenvolvimento de baixo carbono priorizando a justiça climática e socioambiental então foi com essa visão que a gente construiu todo o plano o plano ele é composto de alguns produtos então a gente tem um diagnóstico uma avaliação dos riscos climáticos cenários e tendências futuras de como vai ficar o clima na nossa cidade e por fim as ações então o primeiro produto não vou me falar sobre a questão metodológica mas trazer para vocês o que a gente considerou aqui e aí a gente teve apoio do CEPAD da Unicamp e do IPT também para que a gente pudesse mapear e entender quais são os principais riscos climáticos da nossa cidade quais são as vulnerabilidades e os impactos do clima que são observados em Campinas e aí a gente entendeu que a gente tem os cinco principais riscos que é a inundação epidemias e aí a gente usou os dados de dengue para poder mapear entender onde estão essas áreas mais vulneráveis as ondas de calor estiagem e deslizamento de terra em menor proporção mas a gente tem então como que a gente construiu esses mapas a gente usou os dados e informações que a gente já tem de coleta de anos mais o IPVS que é o índice de Paulista de vulnerabilidade social que a gente tinha de 2010 ainda não estava pronto agora acho que a gente já deve ter recebido os dados atualizados então a gente tem um recorte aqui do IPVS de 2010 mas com as informações e aí cada um a gente tem dados colocados por um período maior mas que a gente tem pelo menos uma fotografia da situação atual em relação a esses riscos climáticos na cidade e aí quando a gente então assim os azuis mais claros são as áreas com menor risco cada um desses critérios aqui e o vermelho são onde a gente tem áreas de mais risco e claramente a gente consegue observar que principalmente a região norte sul da cidade é onde se concentra para todos os riscos climáticos as nossas maiores vulnerabilidades e aí quando a gente faz uma soma simples desses desses riscos a gente tem esse mapa que junta todas essas informações e a gente tem essa análise de multiriscos climáticos onde a gente consegue enxergar claramente a nossa vulnerabilidade distribuída no nosso território e aí quais são as tendências climáticas futuras então a gente com o apoio da WRI com a metodologia da NASA e do IPCC a gente conseguiu estimar algumas tendências futuras quais são elas antes de falar das tendências futuras lembrei de uma informação de um estudo da Unicamp de se não me engano de 88 até 2022 em que nesse período para Campinas as máximas já aumentaram 1.3 graus e nesse período a gente tinha tido em 2014 o ano com maior maior número de ondas de calor se não me engano tinham sido 30 ondas de calor mas o ano passado a gente já superou o estudo não tinha comportado em 2023 mas o ano passado a gente já superou esse número de ondas de calor e acredito que 2024 a gente vai superar novamente então esse histórico já traz um pouco do que aconteceu nos últimos 30 anos e aí agora pensando no futuro então até 2050 como vai ficar o queima em Campinas então as temperaturas máximas elas tendem a subirem até 6 graus até 2050 as ondas de calor vão ser mais frequentes e os dias mais quentes são esperados o que também aumenta o risco da transmissão de arboviroses teremos menos dias frios na cidade com sequência e as temperaturas mínimas observadas elas também vão aumentar 2.4 graus até 2050 mas ondas de frio não são previstas no modelo que a gente utilizou a quantidade máxima de chuva diária tem de permanecer perto do observado nos últimos 34 anos mas a precipitação anual ela tem de ser de 2 a 3 vezes maior mas também o modelo não identificou dias com precipitação extrema acima de 100 milímetros com a metodologia que a gente usou e os eventos de estiagem seca não vão aumentar significativamente e o modelo indica um aumento de 2 dias no período de estiagem num curto prazo então claramente aqui o que mais nos preocupa é realmente o aumento da temperatura e as ondas de calor e aí é uma outra análise que também o município a gente fez foi a atualização do nosso inventário então eu contei para vocês que em 2016 a gente realizou o inventário do gás de efeito estufa para a região metropolitana e aí agora no âmbito da elaboração do PLAC do plano local de ação climática a gente atualizou para 2019 20 e 21 e os inventários eles analisam principalmente quatro setores que é o de energia estacionária então eles estão aqui nos gráficos em azul as emissões oriundas do transporte em laranja as emissões oriundas de resíduos que estão em cinza e o alfolu que ele é o resultado do uso da terra então desmatamento queimadas que está correspondendo aqui em laranjinha para a gente nos gráficos e aí a gente pode observar que para 2016 de 2016 até 2021 nas nossas emissões de CO2 equivalentes em toneladas então em 2021 a gente emitiu 3.561 3.561.000 toneladas de CO2 equivalentes e a nossa maior emissão ela é correspondente aí né oriunda do transporte se a gente observar 60% então são são do transporte mas é importante fazer uma menção aqui que ele considera também as emissões oriundas aí do transporte aéreo e aí como a gente tem o aeroporto de Campinas o aeroporto de Viracopos em Campinas e a metodologia utilizada ela considera onde é feita a venda do abastecimento então desse 60% 50% é contribuição aí do aeroporto né das emissões aí do transporte aéreo mas 50% em relação aí ao transporte terrestre então o desafio nosso maior aí de fato fica vinculado ao transporte em segundo a gente tem as emissões relacionadas à energia 22% terceiro os resíduos né que correspondem a 17% e a conversão dos do solo é um percentual aí bem pequeno 1% se a gente observar de 2016 a 2021 a gente houve uma redução nas emissões vinculadas ao transporte mas vocês também podem falar que houve um aumento aí em relação aos resíduos né mas isso tem relação especialmente com a metodologia utilizada em 2016 a gente considerou a região metropolitana e se considerava onde o resíduo ele era tratado né então todo o nosso resíduo de Campinas vai para Paulinha e agora não a metodologia que a gente usou para os últimos três anos ela considera onde o resíduo é gerado então aqui para vocês terem um pouquinho desse panorama e os desafios que a gente tem aí na redução das emissões dentro desses setores e aí como que a gente pretende então diminuir quais são as metas de redução para isso a gente considerou alguns cenários de redução e algumas referências aí de planos e estudos né disponíveis tanto nacional quanto internacional para que a gente pudesse definir de fato a nossa meta então a gente utilizou como referência a contribuição nacionalmente determinada a NDC de 2023 do Brasil o plano de ação climática do estado de São Paulo que também tem horizonte para 2050 as metas baseadas na ciência que é um estudo utilizado pelo C40 que são as grandes cidades do mundo né e que fez um estudo aí estabelecendo metas para redução o compromisso carbono zero do estado de São Paulo e a nossa política que era pouco ambiciosa né em relação às reduções de 2020 então aqui a gente utilizou para poder ver quais eram as reduções para né 2030 40 e 50 que esses estudos eles trazem mas também a gente fez algumas simulações então em azul a gente tem aqui nesse gráfico o BAU o BAU é se a gente não fizer nada qual que é o cenário desastroso que a gente vai ter de emissões se a gente realmente não tiver nenhum tipo de atitude então as nossas emissões elas vão ser aí bom tragédia né não precisamos nem mencionar então azul é um cenário que a gente realmente não quer em vermelho a gente tem as metas estabelecidas na política municipal então a gente vê que ela fica linear a gente não vai aumentar nem diminuir as nossas emissões se a gente trabalhar somente com as ações que estão propostas no nosso plano de ação climática a gente tem uma redução significativa até 2050 mas as ações que estão no plano elas consideram principalmente aquilo que o município tem governança e há outras ações que são de responsabilidade do estado do governo nacional do poder da iniciativa privada também então a gente está considerando que é um cenário mais ambicioso né considerando aí que a gente não consegue mapear todas as as formas de redução e aí então a gente está considerando que com esse cenário ambicioso de redução de que toda a comunidade vai ter um esforço aí junto ao poder público na redução das nossas metas e aí então até como o secretário mencionou a gente pretende reduzir para 2030 em 35% as nossas emissões 2040 55% e 2050 a 80% e aqui eu trago as informações sobre cada setor né que são esses que eu mostrei para vocês que a gente utiliza aí no mapeamento das emissões e como que a gente vai fazer ou pretende né reduzir essas emissões bom para isso a gente também precisou além de uma construção interna de identificação das ações do governo ouviu que a população entende ou sente de forma mais agressiva os efeitos das mudanças climáticas e onde estão as prioridades locais né da população então a gente realizou uma conferência de educação ambiental com a temática das mudanças climáticas o ano passado também foram realizadas duas oficinas com a comunidade e a gente lançou um questionário online de consulta pública no qual também nos ajudou muito aí na divulgação para que a gente pudesse entender aí a percepção da população campineira em relação aí às mudanças do clima a gente teve um retorno acho que bem mais do que a gente esperava 630 respostas e o que que eles mostraram né o que que a população mostrou então é que o principal efeito que eles mais sentem e sofrem de fato são as ondas de calor então é e a gente já viu que isso vai se agravar então a gente tem que priorizar esse tipo de ação principalmente voltada ao conforto térmico mas em relação às ações de mitigação o principal foi o tratamento de esgoto sinalizado pela comunidade ampliação das áreas verdes ampliação do uso de energia ações de educação ambiental melhorar a coleta de resíduos incentivos ao transporte coletivo ônibus elétricos e ampliação da ciclovia nessa ordem tá em relação à educação ambiental o Placenão sinaliza sempre que é muito importante a educação qualquer pesquisa que a gente faz a educação ela fica muito evidente e aqui a gente não está nem mais falando acho que de educação ambiental a gente está falando de educação climática né e que eles entendem a comunidade que a gente tem que reforçar reforçar essas ações e atuar junto às escolas públicas e privadas mas também trabalhar aí junto à organização civil e trabalhar as questões de urgência e emergências junto à comunidade em relação às ações de adaptação e resiliência também nessa ordem né de priorização o principal é conter as inundações ampliar as áreas verdes restabelecer a normalidade em até 24 horas depois que a gente tem né um evento aí mais grave um evento climático extremo educação ambiental alerta precoce né porque a gente possa aí ser avisado né de algum tipo de ação de chuva de algum tipo de desastre que pode vir e evitar as ocupações irregulares bom diante então de todas essas informações e trabalhando aí no grupo técnico da prefeitura a gente organizou as ações em cinco eixos o primeiro de energia o segundo de saneamento o terceiro de mobilidade urbana e sistema sustentável de transporte o quarto eixo ele é voltado ao desenvolvimento urbano e rural inteligente em relação ao clima e o quinto que faz toda uma integração climática trata da educação e resiliência ao todo a gente tem 20 ações e 96 sub-ações dentro de cada né no total mas distribuído aí dentro desses cinco eixos e aí então a gente construiu algumas fichas né depois vocês podem olhar o plano mas vou mostrar aqui como que a gente tratou disso então a gente tem ações específicas qual é a secretaria responsável por essa ação quais são os parceiros e são muitos né a gente tá não só falando de órgãos de administração pública mas por exemplo instituições de ensino e pesquisa setor privado a gente faz uma análise em relação ao que essa ação por exemplo aqui a gente tá falando de realizar a transição para uma rede de eletricidade limpa e confiável ela tem como potencial de redução de emissão e qual é o potencial de construção de resiliência também a gente fez um mapeamento das possíveis pontos de financiamento então se é fundo municipal fundo estadual nacional se a gente tem outras formas de financiamento por exemplo com bancos de desenvolvimento ou até mesmo de apoio aí da iniciativa privada também a gente fez uma correlação com os ODS então mapeando quais ODS tem relação com aquela ação e aí por fim a gente então tem o rol do detalhamento dessa ação em subações indicadores previstos quais são as metas para 2032 40 e 50 e quais são os critérios atendidos por essa ação e quais são eles se foi uma demanda da comunidade apresentada se é uma ação já em andamento se atende ao critério de justiça climática ou então de saúde única então a gente também fez essa análise e aí assim de forma bem breve mas só para vocês terem um panorama em relação às ações não vou falar sobre as 96 sobre ações obviamente mas em relação a cada eixo então o eixo de energia ele tem como objetivo energia renovável confiável e edificações resilientes para todos e a gente tem ação de realizar a transição para uma rede de eletricidade limpa e confiável o programa para habitação de interesse social resiliente às mudanças climáticas e aumentar a eficiência energética e energia renovável em prédios esse eixo ele envolve mais 17 instituições e ele foi identificado como o quarto eixo prioritário pela população então a energia não é de fato o que a população mais demanda em relação a essa transição então uma energia mais limpa o eixo 2 que é o saneamento então ele envolve aí também 20 instituições foi o segundo eixo indicado como prioritário pela população o saneamento já é algo mais relevante né obviamente e aí a gente tratou da redução da quantidade de resíduos sólidos destinados ao aterro então né diminuir essa quantidade aumentar a eficiência do serviço de limpeza urbana com o foco na redução dos pontos de enchente então as bocas de louco da área de drenagem ampliar a segurança a segurança hídrica do município e assegurar os serviços de abastecimento de água e saneamento para todos e mitigar os pontos críticos de alagamento e inundações né como ações por exemplo que já estão previstas e que vão ter recursos do BNDES que é todo o projeto de macro drenagem na bacia do Anhumas ali na área da Norte Sul e Princesa do Oeste terceiro eixo é o de mobilidade urbana e sistema sustentável de transporte então envolve aí mais de 25 instituições foi o terceiro eixo indicado como prioritário pela população ele tem ações como qualificar e integrar o sistema de transporte público para atrair mais usuários promover a criação e expansão de redes de caminhabilidade acessibilidade então melhorar as calçadas prever zonas calmas né só de áreas de pedestre para que a gente possa de fato tentar substituir o uso aí do transporte né dos veículos por caminhadas né então um uso mais de pedestre mas também expandir a rede cicloviária integrando ao transporte para estrutura verde e estimular obviamente a transição para os modos de transporte de baixo carbono né então já tem o desafio aí da cidade na transição para os ônibus elétricos o eixo 4 ele trata do desenvolvimento urbano e rural ele foi indicado como prioritário pela população envolve aí mais de 20 instituições e ele trata então né de incorporar soluções baseadas na natureza ao planejamento municipal fomentando a bioeconomia e visando a conservação de toda a biodiversidade local integrar a adaptação climática a redução do risco de desastre na regularização fundiária mas também no planejamento urbano da cidade preparar os espaços públicos para o calor extremo e para demais riscos climáticos preparar o desenvolvimento compacto e orientado ao transporte para melhorar o acesso a serviços e incentivar os sistemas alimentares seguros e saudáveis que foi um eixo muito importante que surgiu em toda a discussão né que é em relação aí a segurança alimentar bom e por fim o quinto o eixo que é o de educação resiliência integração climática ele também foi indicado como prioritário pela população envolve mais de 25 instituições parceiras e ele tem quatro grandes ações né que a primeira é fornecer assistência e prevenir as doenças ligadas a riscos climáticos identificados realizar e apoiar ações de educação climática intensificar a prevenção a gestão e a resiliência a riscos e desastres e elaborar um programa de compensação das emissões de gases de efeito estufa no município e como a gente faz tudo isso né eu desafio então foi criado também em fevereiro deste ano o comitê municipal de enfrentamento aos impactos na mudança do clima que vai ser a nossa principal plataforma de governança dessa agenda e da implementação do plano e para isso a gente dividiu esse comitê em quatro grandes áreas né o primeiro é um grupo gestor que é deliberativo composto pelo secretário e presidentes das autarquias então do governo alto escalão para que a gente possa ter decisões rápidas mas é algo mesmo mais deliberativo a gente já teve a primeira reunião realizada que foi em que a gente aprovou aí o plano mas essas decisões elas são tomadas com base no grupo técnico que é consultivo composto por representantes né e técnicos de diversas secretarias esse grupo também já foi nomeado em portaria e esse grupo ele vai ter o que o apoio das câmaras temáticas que daí são os espaços em que a gente vai ter de participação de representantes da sociedade seja o setor científico e acadêmico e o secretário já deixou o convite aqui para vocês né para participar dessas câmaras mas também entidades do setor sindical trabalhista empresarial e terceiro setor e a ideia é que essas câmaras temáticas elas vão sendo formadas conforme as demandas e os temas que devem ser tratados e funcionem por um período com objetivos bem claros para que a gente possa debater trazer estudos informações que subsidiem aí a decisão da administração pública então esse espaço das câmaras temáticas ele vai ser fundamental que é onde a gente vai ter a constante debate e conversa com toda a sociedade e por fim a gente tem o grupo de emergência climática que também já está em atividade que ele é vinculado à defesa civil ele trata principalmente dos eventos extremos extremos climáticos para dar suporte também às decisões então ele é mais voltado a operação chiagem operação verão mas integrado a toda essa estrutura de governança prevista no plano a ideia é que a gente possa fazer um monitoramento do plano então com reuniões mensais acompanhar essas 96 subações distribuídas até 2050 mas que a gente tem que se reunindo para não perder de vista e conseguir acompanhar então reuniões mensais do comitê um relatório anual dos resultados do avanço disponibilizados no portal de ações climáticas também fazer a revisão anual do nosso inventário e a cada três anos fazer uma revisão um pouco mais detalhada inclusive atualizando os nossos mapeamentos de risco então a cada três anos essa atualização um pouco maior do plano e aí a gente não tem recurso para tudo isso mas também foi feito um mapeamento de como a gente pode fazer um financiamento climático eu particularmente já tenho participado de alguns workshops vinculados principalmente para a cidade com instituições como bancos de desenvolvimento ou instituições internacionais que financiam às vezes não é toda a obra construção mas projetos e como que a gente deve fazer a nossa elaboração desses projetos solicitar esses recursos então já existe um grande movimento e várias instituições formando as cidades para poder acessar esses fundos e possíveis financiamentos projetos e apoios que existem no mundo inteiro então a gente já foi inclusive beneficiado com o projeto de parque cinear um recurso por exemplo de banco alemão então a gente tem que estar pronto e sem o plano de ação climática sem a gente ter todo esse mapeamento e esse trabalho que foi feito acessar esses fundos e essas oportunidades fica muito mais difícil então a gente tem certeza que com todo esse trabalho que foi realizado esses recursos eles vão vir de uma forma mais fácil para a cidade e aí então a gente tem o financiamento público municipal que é o próprio orçamento do município os fundos programas de pagamento por serviços ambientais no âmbito estadual a gente também tem o fundo estadual e também o programa de PSA no âmbito federal a gente tem os fundos nacionais programas de investimento foi lançado pelo governo federal o programa cidades mais verdes e resilientes então existem aí várias iniciativas que a gente pode acessar os bancos de desenvolvimento multilaterais e bilaterais e o financiamento privado então bancos comerciais tem as formas de parcerias as PPPs concessões e também os termos de compromisso ambiental e os termos de ajustamento de conduta que são obrigações de fazer oriunda de processo de licenciamento mental por exemplo que também são formas da gente efetivar algumas dessas ações bom por fim convido aqui então deixo o convite novamente para audiência pública amanhã às 18h no Salão Vermelho e é isso gente obrigada desculpa se me estende muito espero ter trazido aí um panorama de todo esse trabalho que a gente vem realizando nos últimos anos mas também do futuro que a gente ficaria muito feliz de poder contar aí com com a PUC obrigada nós que agradecemos a apresentação diretora Ângela Guiral e mais uma vez agradecemos a PUC fica muito feliz de receber esse tipo de apresentação e sabemos que tem um planejamento até 2050 pelo menos para tratar de ação climática algo que se tornou infelizmente tão na ordem do dia após os desastres climáticos do mundo todo e principalmente para nós no sul do país na semana passada eu vou abrir para perguntas há várias eu mesmo tenho algumas mas assim duas de ordem prática que nossos alunos ficaram muito felizes com a sua apresentação e duas pessoas pelo menos perguntaram aqui em privado se haveria possibilidade de nós termos acesso de colocar à disposição essa sua apresentação para os nossos alunos muito obrigado assim vários vários deles várias delas gostaram muito da sua resposta muito obrigado a apresentação é muito rica ela tem muitos dados e para quem como o nosso faz pesquisa na área ter esse acesso eu mesmo já tive oportunidade de acessar o site da sua secretaria e há muita informação no inventário de ações climáticas toda toda assim há muito dado e muito dado interessante e muito dado preciso no site da sua secretaria e isso é muito importante para nós e toda essa sistematização da sua apresentação vai nos ajudar muito a entender melhor aqueles dados todos que estão ali no site a outra pergunta que eu tenho a fazer eu sei que houve uma consideração só a esse respeito mas eu trabalho na área jurídica envolvendo questões com orçamento público e sua última apresentação deixou claro não existe nenhuma prefeitura não existe nenhum órgão de governo não existe nenhuma pessoa política no mundo com um orçamento suficiente para dar conta para fazer frente a todas as necessidades mesmo que o governo do estado do Rio Grande do Sul tivesse orçamento para defesa civil esse orçamento para questões de cobrir os problemas depois que eles acontecem sempre será insuficiente embora eles não tinham dinheiro nenhum para isso mas ainda que tivessem quando chega uma situação de mudança climática extrema nem todo o recurso público do município ou do estado seria suficiente para suprir isso e bom a minha questão é o orçamento ele permite que pelo menos se direcione todos esses planejamentos até 2050 não eu acho que isso até o secretário já já mencionou no início a gente não tem obviamente um recurso nenhuma dimensão do quanto todas as ações elas vão custar esse mapeamento a gente não não conseguiu fazer no âmbito do plano mas a gente conseguiu mapear entender quais ações podem ter que tipo de financiamento né então primeiro passo claramente é no próximo PPA a gente já trabalhar em todas as secretarias não adianta a gente ter as ações vinculadas a nossa secretaria dentro do PPA isso tem que ser feito um esforço de todas elas mas que a gente tenha claramente no plano plurianual que é o próximo ciclo de quatro anos já as primeiras ações e para isso a gente fez um eu não apresentei mas a gente tem um roteiro de implementação então a gente já colocou num cronograma gigante todas as ações distribuídas aí ao longo dos anos para que a gente possa de forma mais clara e efetiva já fazer esses recortes de ações em relação aos próximos ciclos de gestão e de financiamento mas é importante a gente considerar que existem como eu mencionei diversas outras fontes e cada vez mais vinculadas a adaptação e mitigação principalmente a adaptação como que os bancos e os bancos estão se preparando também a gente tem participado de como eu mencionei diversos eventos em que tantos os bancos já estão exigindo que nos seus projetos contemplem ações de adaptação então até nesse financiamento que a gente já foi até anunciado que o prefeito do BNDES que vem para fazer as obras de adaptação em relação a questão de inundação na bacia do Enhumas então toda a região ali da Piscis do Oeste Norte e Sul mas também foram contemplados três parques lineares implementação projeto executivo e implementação de parques lineares que contemplam soluções baseadas na natureza então isso a gente já conseguiu tratar ampliar o escopo dessas ações de adaptação mas voltadas então vincular isso também às fontes de financiamento ampliando esse tipo de ações voltadas a soluções baseadas na natureza etc mas só trazendo um pouco de exemplo para mostrar que assim está todo mundo pensando diferente inclusive as fontes de financiamento que a gente tem disponíveis que são os bancos então além disso a gente tem outros instrumentos da própria administração como estudo de impacto de vizinhança os termos de compromisso ambiental termos de ajustamento de conduta que são formas mais até mesmo rápida em parceria com a iniciativa privada para execução de ações que são de repente a gente não tem um custo tão elevado né professor mas é um desafio é um desafio e a gente tem que estar preparado e se a gente não tiver minimamente instrução de como faz o projeto e o plano de ação a gente não consegue nem acessar cidades mais preparadas tecnicamente vão ter vão conseguir acessar de forma mais efetiva então esse planejamento é bem importante sem dúvida se não planejar não consegue implementar depois eu não tenho dúvida e o seu planejamento se apresentou muito consistente a grande pergunta realmente era com relação a possibilidade de implementação e todo o plano e toda a política pública deve ser posta uma agenda e deve ser direcionada e aí o direcionamento acaba sendo uma questão de gestão política assim a relevância acaba acontecendo às vezes por exemplo quando o desastre já aconteceu desde semana passada está rolando na internet uma frase maravilhosa todo filme de desastre ele começa com um cientista sendo ignorado e todo o seu plano que se mostra pela evidência das situações no mundo de eventos extremos imprescindível inadiável ele acaba sendo adiável a própria agenda 2030 das Nações Unidas que foi feita em 2015 foi proposta em 2015 nós já chegamos à conclusão acho que há uns 3 ou 4 anos antes da pandemia que nenhuma das metas seria atingida em nenhum lugar do mundo não é só no Brasil então assim o que daqui a pouco a agenda 2030 vai virar uma agenda 2050 qualquer coisa assim como a Race to Zero que já põe já põe a descarbonização lá para frente a educação ambiental acaba sendo fundamental para que as pessoas reconheçam a necessidade disso acontecer o mais rapidamente possível eu vou parar de fazer o diálogo porque eu sou apenas um mediador então eu fico um pouco emocionado mas eu tenho algumas perguntas do chat eu gostaria de lhe passar uma que me parece muito interessante é de Estevão Souza pergunta como é feito o monitoramento dos riscos de inundação deslizamento de terras ondas de calor como que é o sistema de alerta? Estevão obrigada pela sua pergunta ele é um quem faz o monitoramento então é a equipe da defesa civil junto com tem as informações que vêm da SimCamp eu não participo exatamente de todo esse processo então talvez eu não consiga trazer para cá informações tão precisas talvez como esteve inteira mas eu posso depois levantar isso mas a gente tem o sistema de SMS que eu não tenho o número aqui depois posso pegar para vocês que você pode cadastrar e a defesa civil ela tem informado a comunidade por meio da SMS e também tem se utilizado muito das formas de divulgação sistemas de alerta principalmente em relação a chuvas vento que é o que a gente tem mais vem ocorrendo em relação pelas mídias sociais tanto que um dos programas do plano é como que a gente pode aumentar e fazer com que chegue essa informação principalmente nas comunidades vulneráveis e para isso tem um outro trabalho também que a defesa civil iniciou esse ano que são as capacitações em comunidades então eles estão trabalhando em algumas regiões que são as mais vulneráveis e capacitando principalmente em relação a ter um líder dessa comunidade que possa ser acessado quando a gente tem algum tipo de situação aí já já prevista então para ele para que ele possa atuar junto àquela comunidade local e que a gente tenha aí um um efeito mais positivo de uma adequação desse tema de alerta né eu acho que são as principais fontes de informação hoje do sistema de alerta que a prefeitura faz eu sei que nós estamos muito adiantados na hora mas tem muita pergunta legal aqui nós temos nossa aluna do mestrado a Daniela Oliveira que mandou uma mensagem parabenizando o evento parabenizando a palestrante e perguntando que a doutora Angela mencionou a questão da justiça climática que é o que pude depreender seria uma forma de identificar áreas de populações vulneráveis gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso sobretudo em relação a moradia de pessoas em áreas de risco Oi Daniela obrigada pela pergunta a questão da moradia a gente discutiu muito a CEAV e a Secretaria de Habitação e a Coabelas foram muito participativas na elaboração do plano em diversas frentes a primeira justamente é ter o mapeamento dessas áreas de risco e isso que a Ampina tem então a regularização de área nessas áreas ela não pode acontecer né então essas famílias tem que ser alocadas mas também a gente trabalhou numa frente de que o plano depois vocês puderem olhar principalmente se eu não me engano o segundo eixo de urbanismo o eixo 1 e o eixo 4 ele prevê ações para que a gente possa preparar até mesmo as casas que vão ser regularizadas não estejam em áreas de risco mas que elas possam fazer pequenas reformas tratando já de um melhor conforto térmico ou de uma prevenção a grandes chuvas a grandes ventos então para isso a gente construiu aí algumas ações vinculadas à capacitação dessas famílias a CEAB né ela providenciaria esse tipo de informação porque eles são muito consultados quando há uma regularização para que que tipo de reforma eu possa fazer no banheiro na janela enfim mas que a gente possa pensar de já prever aí uma melhor adaptação para essas comunidades e para essas casas nessas áreas em que passam por um processo de regularização então essa é uma das frentes né que eu me recordo de ações tem outras mas que a gente mapeou e pretende trabalhar com as comunidades vulneráveis além de todo um trabalho aí também da defesa civil em relação a né o pós aí dos eventos climáticos mais extremos não sei se eu respondi claramente mas acho que eu dei um norte aí sem dúvida as informações depois posso até organizar melhor para vocês sem dúvida olha pelo adiantado da hora professora Azoray de pessoa já chegou para a próxima palestra que eu agradeço muito já a presença diretora Ângela só mais uma perguntinha assim muito prática que uma aluna ansiosa perguntou nós no programa gostaríamos muito de participar de estar presente no conselho temático assim para ir para ver para aprender não é para dar pitaco não mas é para estar presente porque afinal de contas o nosso maior interesse no programa é pesquisar sobre políticas públicas se nós aparecêssemos por lá assim seria seria muito a presunção da nossa parte imagina professora a gente já está contando com a parceria de vocês a gente ainda não estruturou a formação das primeiras câmaras temáticas então acho que a gente está esperando o lançamento do plaque em tamanho audiência a gente finaliza o plano para que a gente possa começar a estruturar e desenhar porque a gente tem que prever isso em resolução tem todo um aspecto legal também da formação dessas câmaras mas que eu acho que a gente tem que construir isso com vocês identificar quais são os temas mais relevantes inclusive para que a gente já comece essa atuação então sim a gente já está contando com vocês e fico feliz de ter o interesse na participação dos alunos também dentro do sistema de governança e do plano o interesse é tão grande que alguns dos nossos alunos iriam mesmo se não tivessem convite tá bom a gente já está perto sempre viu professor então se os alunos quiserem aparecer lá na secretaria a gente conversa mostra mais material dados a parte mais metodológica que não deu para aprofundar aqui enfim cada um eu sei que tem interesse em algumas áreas mas a nossa equipe ela é multi eu estou aqui representando vários colegas que construíram esse trabalho então já agradecer aí a equipe e a gente está à disposição inclusive para trocar enriquecer todo esse trabalho claramente vocês vão contribuir muito Josué bom acho que Josué deve ter caído eu agradeço demais Angela a sua participação obrigada 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 pela oportunidade espero vocês amanhã na audiência tá bom um abraço fica com Deus o nosso sistema caiu mas eu já voltei a gente viu que você tinha levado um tombo Angela assim nós só não iremos amanhã porque a gente já tinha marcado nossa quarta edição do congresso mas se houver se houver gravação da audiência gostaríamos muito depois de ter acesso para aprendermos com ela posteriormente muito obrigado viu sim ela vai ser transmitida pelo youtube da secretaria então e depois fica gravada então vocês podem excelente muito obrigado muito obrigado o programa e a PUC Campinas agradece imensamente a sua participação venha sempre viu dando continuidade dando continuidade a nossa quarta edição do congresso e agradecendo mais uma vez a participação da diretora Angela Grial aqui da prefeitura de Campinas eu passo já a palavra a nossa próxima palestrante professora doutora Zoraide Pessoa da Federal do Rio Grande do Norte a quem eu agradeço imensamente pela gentileza de nos ter de ter aceito o convite para palestrar em nosso congresso professora Zoraide é um prazer tê-la ainda que virtualmente aqui no ambiente da PUC Campinas agradecemos muitíssimo a sua presença professora Zoraide Pessoa ela é doutora em ambiente e sociedade pela Unicamp ela é professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no Instituto de Políticas Públicas e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais PPE UR UFRN ela é bolsista produtividade PQ2 junto ao CNPQ e a nossa palestrante que vai tratar de um assunto que nos é muito caro transição energética cidades e adaptação às mudanças climáticas convergências e conflitos eu tive acesso a professora Zoraide por meio de interpostas pessoas que fazem parte do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo que tratam sobre sobre políticas públicas e o nome da professora Zoraide foi o primeiro a ser levantado para tratar da questão da da emergência da transição energética e então professora Zoraide muito obrigado por sua presença nós estamos aqui à sua disposição para ouvi-la a respeito desse tema que nos é tão caro muito obrigado obrigado está mudo seu microfone então bom dia vou só antes de saudar o evento e a todos aqui presentes no seminário no congresso eu vou aqui compartilhar uma apresentação está compartilhado professora pode pode ficar à vontade bom pessoal vocês veem bem sim nós não estamos vendo a tela inteira nós estamos vendo a sua tela de organização mas estamos vendo perfeitamente perfeito tá bom muito bom dia né um prazer estar mesmo com virtualmente na minha segunda casa né acadêmica e de vida que é Campinas então agradeço muitíssimo o convite de estar no quarto congresso de cidades mais sustentáveis cidade saúde e a questão climática que ocorre de hoje e amanhã muitíssimo obrigado bom gente eu vou falar de um tema né que eu acho que está na ponta do debate que hoje nós temos globalmente mas também estamos né trazendo esse debate de forma bastante reflexiva necessária para pensar no contexto brasileiro e eu trago uma discussão que é pouco fundamentada quando a gente está tratando de mudanças climáticas e transição energética que é a relação da forma do modelo como essa transição energética ela vem sendo empreendida não apenas no Brasil mas na perspectiva global e quais as repercussões né que podem ter em termos de confegências e conflitos para a gente pensar as mudanças climáticas é nessa perspectiva é como docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nós coordenamos o laboratório interdisciplinar sociedades ambientes e territórios dedicados a pesquisar essas temáticas transição energética e mudanças climáticas porque normalmente quando a gente discute transição energética é é sempre voltado para o viés de uma mudança de uma transformação da nossa dependência energética e é pouco relacionado a dinâmica das mudanças climáticas numa perspectiva de adaptação então esse é um dos aspectos né que a gente pauta como primeiro conflito essa percepção é descasada muitas vezes entre transição energética e mudanças climáticas numa perspectiva de pensar não apenas os efeitos da mitigação de redução ou seja dos gases do efeito estufa mas também de criar caminhos para adaptação às mudanças climáticas então nós estamos falando do Rio Grande do Norte né que está aqui no na parte cententrional do Brasil mas precisamente de Natal e é importante que a gente fixe o olhar sobre o Rio Grande do Norte porque o Rio Grande do Norte hoje é um enclave do ponto de vista da transição energética brasileira porque é o estado brasileiro que hoje corresponde com uma participação significativa na produção de fontes renováveis sobretudo da energia eólica e a base né dessa produção está justamente dentro do que a gente chama um bioma uma região extremamente sensível que é o bioma caatinga e o semiárido brasileiro do qual 90% do nosso território está dentro do contexto então eu trago algumas questões para a gente refletir né três questões né que eu penso que a gente está dentro de um programa de pós-graduação importante que pode refletir nessa direção uma primeira questão é a gente pensar é possível pensar a transição energética economia de baixo carbono e a diversificação das fontes de energia com justiça socioambiental e climática nas cidades é possível ter caminhos diferentes dos praticados com o avanço na última década das energias renováveis e não impactar tantos os territórios suas populações suas comunidades sua diversidade biológica as cidades brasileiras estão preparadas para os eventos extremos climáticos eu acho que esses últimos dias nos dá um ponto de inflexão para pensar essa última questão do quanto as nossas cidades não estão preparadas para os eventos climáticos extremos e aí né a gente parte do ponto de vista que a gente não pode mais ignorar sob forma alguma que nós estamos vivendo uma emergência climática atual acho que talvez né 10 anos 20 anos atrás a gente poderia estar pensando no que poderia ser hoje a gente está vivenciando no cotidiano a emergência climática e talvez seja né o maior problema multidimensional da nossa humanidade enquanto dinâmica de sociedade enquanto dinâmica de territórios enquanto dinâmica de estado e poder então esse é um tema que merece a nossa atenção de forma urgente e a gente não pode mais tangenciar ou secundarizar então a gente tem alguns pressupostos que a gente não pode mais né deixar de fora a nossa reflexão nós estamos falando de uma alteração no sistema climático que não é mais decorrente apenas de variabilidade do clima do ponto de vista do seu tempo e das suas variabilidades mas a gente está observando mudanças no padrão climático que está diretamente ligada às nossas atividades humanas principalmente decorrente da forma da nossa interação sociedade natureza dos últimos três séculos a gente observa que é essa forma né de interação vem contribuindo para que haja uma concentração de gases do efeito estufa e isso compromete a temperatura média global consequentemente a gente vem né postulando e vendo a observância de uma cada vez mais o que a gente chama né no âmbito da ciência seja no âmbito das ciências exatas das ciências da natureza mas também nas ciências das humanidades como é o nosso caso aqui né a perspectiva de cenários de incerteza então esses cenários de incerteza eles contribuem para que a gente né fique muito mais sensível e exposto aos efeitos dessa emergência climática então a gente tem uma perspectiva de que a gente precisa urgentemente para evitar que o aquecimento global do planeta supere um e meio grau Celsius nós precisamos reduzir as nossas emissões em média 7 mil por cento a cada ano a gente considerando o marco temporal do acordo de Paris e com a perspectiva de extensão até 2030 mas isso é uma questão que aí a gente já também coloca para reflexão o quanto a gente tem avançado do ponto de vista dos estados nacionais também do papel do Brasil nesse contexto e aí nessa reflexão a gente vem dentro desse contexto tendo duas possibilidades de caminhos que a gente pode pensar na solução da problemática ambiental você tem um caminho que é mais efetivo e que é o debate mais contundente mais reconhecido e mais positivo em termos de ações e políticas públicas tanto a nível global como a nível nacional que é a perspectiva da mitigação quando a gente está refletindo sobre mitigação no contexto da emergência climática a gente tem três grandes questões para reflexão primeira transição energética nós temos um sistema de sociedade totalmente dependente em termos de energia dos recursos decorrente da base fóssil então essa dinâmica ela precisa ser alterada e ela tem diferenciações quando a gente pensa na escala global que vai ter diferentes nichos de dependência mas hoje o mundo ainda depende essencialmente dos combustíveis fósseis para manter a sua base energética nós precisamos ter um processo de descarbonização que seja amplo não apenas do ponto de vista energético mas também integrada a todos os sistemas produtivos de produção e também de ocupação dos territórios para assim a gente poder ter uma sistematização global de diminuição dos gases do efeito estufa então essa é a perspectiva que é mais central dentro da agenda e que vem sendo bastante colocada em pauta tanto se a gente refletir fora como também está na ponta da discussão no debate nacional muito embora a gente tenha avançado pouco na compreensão dessa descarbonização que passa não apenas pelo setor energético mas por todos os setores produtivos e a outra ponta que é a ponta de discussão mais emergente e que ainda tem uma certa refutação é a perspectiva de adaptação e aí adaptação às vezes a gente tem uma ideia senso comum que quando a gente pensa a ideia de adaptação é que a gente vai se resignar né e aceitar os desígnios da emergência climática o que é uma total incoerência no sentido que a perspectiva de adaptação justamente ela vem tratar que a gente precisa ter uma ação transformativa antecipatória de ação estrutural que possam reverter já as nossas condições de vulnerabilidades múltiplas ou seja tanto as nossas condições de exposição aos eventos climáticos extremos e aos seus riscos decorrentes que podem correr em sistemas de desastres como também as outras dimensões de vulnerabilidade as vulnerabilidades sociais ambientais econômicas culturais e políticas então a gente precisa avançar nessa perspectiva ao mesmo tempo que a gente possa propor o que a gente compreende como uma perspectiva de justiça climática ou seja porque a gente sabe já efetivamente que os riscos e exposição aos efeitos climáticos eles têm medidas desproporcionais do ponto de vista de quem está mais sensível em termos populacionais e em termos territoriais e aí a gente tem um grande desafio que é mudar a perspectiva de gestão dos territórios e construir condições de capacidade adaptativa a esses fenômenos para que a gente possa assim ter condições de resiliência diante desses eventos que cada vez mais são frequentes e tensos e que ocorrem em uma escala temporal que deixou de ser eventos que poderiam ocorrer de forma secular para serem quase que anualmente e que isso vai recorrer diretamente sobre a capacidade dos sistemas tanto sociais como econômicos como naturais de se recompor e se realinharem e poderem se reorganizar do ponto de vista da resiliência a gente observando o seu significado e assim garantir a sua sustentabilidade temporal essa é um dos conflitos que a gente precisa cada vez mais retirar dessa perspectiva a gente tem uma opção dominante hoje no debate público nas agendas multilaterais e de governos nacionais que é a opção da mitigação mas a gente necessita especialmente no contexto nosso nacional que é a opção necessária avançar na perspectiva de adaptação às mudanças climáticas e aí nessa perspectiva como eu falei agora há pouco quando a gente está na perspectiva da adaptação climática no viés transformativo é importante que a gente considere a justiça climática e aí a justiça climática a gente tem que entender que ela é algo que é intergeracional com implicações extremamente certas que a gente possa pensar tanto a perspectiva de equidade entre gerações e comunidades não apenas no presente mas no futuro diante desses contextos a gente tem que entender que as mudanças climáticas é o que o sociólogo alemão Ulrich Beck tangenciou no final dos anos 80 e início dos anos 90 da constituição de uma sociedade de risco em que os riscos ambientais seria a ponta digamos assim de uma maior exposição e de uma maior fragmentação do ponto de vista das relações de classe e de sociedade porque os efeitos das mudanças climáticas da temperatura eles vão afetar de maneira diferenciada as diferentes populações quanto mais vulnerável uma população maior risco de exposição ela vai estar aos efeitos dos riscos climáticos extremos e aqui é importante a gente considerar que nessa visão dominante de mitigação o Brasil como outros países vem assumindo compromissos de redução das emissões dos gases do efeito estufo então a gente tem uma progressão em termos de compromissos né a gente em 2016 logo após o acordo de Paris o Brasil assumiu compromisso de reduzir 37% as suas emissões considerando o cenário de 2005 e garantir até 2030 um aumento de redução de diminuição de 43% esses cenários ao longo dos últimos anos eles vêm se mantendo entre 2020 e 2022 e mais recentemente houve uma postura brasileira em termos de governo de buscar aumentar a sua meta de 37 para 48,4% de redução e 53,1% em 2030 considerando as nossas emissões e 2005 isso gente porque nós somos não o o quadragésimo maior país mas o quarto maior país que mais contribui para as emissões de gases do efeito estufa tem um erro aqui me desculpem então gente a gente observa que para que a gente possa atuar nessa esfera dominante que é a perspectiva de mitigação a gente vem investindo no que a gente chama de expansão dos modelos de produção de energias renováveis no Brasil mas isso tem sido observado e nós temos pesquisado bastante sobre essa perspectiva que esses modelos eles vêm criando uma contra situação em vez deles avançar na mitigação porque isso vai interferir na nossa dependência na ejeca tornando ainda mais renovável mas ao mesmo tempo a gente está contribuindo dentro desse modelo para emitir mais gases do efeito estufa e para aumentar a vulnerabilidade dos territórios das populações onde hoje são produzidas fontes renováveis no Brasil então perdão eu gostaria que vocês observassem bastante essa fotografia que a gente tem nesse slide que é de uma criança observando do seu terreiro a energia eólica produzida no seu contal dentro do seu terreiro de casa dentro da sua estrutura e se a gente observar é como se a gente pensasse o futuro passa pela minha janela então para que a gente possa refletir sobre as convergências e conflito é importante a gente perceber que a dinamização das energias renováveis elas vieram para ficar e ela é um produto do século 21 sobretudo muito embora do ponto de vista científico tecnológico energias renováveis elas já têm uma perspectiva anterior mas é hoje um fato em escala global todos os países têm impedido medidas de mitigação para mudar sua dependência do ponto de vista dos combustíveis fósseis muito embora a gente possa observar que talvez essa convergência não necessariamente esteja acompanhada de uma agenda climática mais ampla nós temos no ambiente nacional acompanhado essa dinâmica vertiginosa nas duas últimas décadas nós temos um ambiente natural favorável à exploração dessas fontes nós temos com isso um alcance positivo no resto da dúvida de mitigação de gases do efeito estúdio nesse contexto de emergência climática é também um discurso amplamente reforçado pelas agências de fomento internacional nos patros globais como agenda do clima agenda 2030 há uma necessidade de diversificação das matrizes elétricas e energéticas também há um impacto positivo de redução dessa dependência dos combustíveis flósses é por outro lado uma exploração financeira do capital bastante seletivo tem um domínio do capital estrangeiro e tem uma produção de energia em larga escala por outro lado vem impondo o uso extensivo de terra marcando o que a gente chama de neo-extrativismo dentro da economia nacional e por outro lado vem produzindo amplos impactos negativos que não vem sendo acompanhados do que a gente chamaria de uma perspectiva de justiça socioambiental e climática então a gente tem um cenário hoje mundial que as projeções até 2030 ainda apontam que mesmo com esse avanço da mitigação nós vamos chegar a 2030 com avanço e dependência ainda dos combustíveis fósseis de mais de 70% então a gente apesar de estarmos otimizando essa dimensão da mitigação com a diversificação energética a gente ainda vai ter um cenário dominante de dependência que a gente não vai conseguir mudar até 2030 de forma mais efetiva nós temos do ponto de vista do ranking da produção instalada nos países o Brasil vem atingindo uma participação cada vez mais importante muito embora esse mercado hoje essa dinâmica produtiva seja dominada tanto do ponto de vista da produção de tecnologia e insumos pela China pelos Estados Unidos e Alemanha nós hoje não produzimos tecnologia para produzir energias renováveis nós somos apenas produtores da fonte de energia o que isso reflete bastante sobre a gente pensar sobre o que fica dessa expansão energética que tem movido o país nesses últimos 20 anos e esse é um gargalo se a gente está pensando na transição energética e na descarbonização nós não apenas temos que produzir a fonte nós temos que produzir a sua cadeia produtiva e assim gerar um impurto em termos de desenvolvimento incremento econômico e ampliação na perspectiva de geração de emprego e renda no país para mudar também a realidade territorial sobretudo das regiões produtoras dessas fontes renováveis o que não ocorre atualmente nós temos um impacto bastante controverso do ponto de vista aqui nós temos um mapa das principais empresas hoje produtoras de energias renováveis e que atuam no mercado brasileiro nós temos hoje uma discussão bastante centralizada na dinamização produtiva na dependência que esses investimentos ainda dependem sobretudo de recursos públicos via políticas de incentivo à produção dessas fontes como o Proinfo a gente tem uma baixa emissão de carbono sobretudo que a gente pensa na energia que sai no produto final na eletricidade que vai ser consumida então aí a gente tem um impacto sim bastante positivo do ponto de vista da emissão mas o processo é altamente emissor de gases do efeito estufa a gente tem uma produção de impactos multidimensionais socioambientais sobre os territórios e a violação de múltiplos direitos fundamentais e um processo que é uma ponta de pesquisa que a gente vem dando atenção que é buscar relacionar as energias renováveis e sua relação com a descarbonização e a capacidade de resposta adaptativas que ainda é pouco usual no debate da transição energética e aí para a gente pensar nós colocamos uma reflexão pensar na parte do cenário do Rio Grande do Norte que hoje é responsável por produzir 32% da energia eólica no Brasil e aí a gente contrapõe esse cenário de dominância para a gente pensar as mudanças climáticas e o contexto de adaptação e sua capacidade adaptativa do ponto de vista de gestão das cidades então a gente não consegue mais negar que a questão das mudanças climáticas decorre do aquecimento global que esse aquecimento global depende da interferência humana isso do ponto de vista científico é fato muito embora a gente saiba que o mundo hoje tem uma tendência negacionista do ponto das confirmações científicas mas isso é um outro debate isso é uma outra questão para a gente refletir de forma em outro momento a gente sabe que a gente precisa mudar os cenários do ponto de vista do que queremos para o final desse século a gente já está vivendo as consequências desse cenário mas a gente tem perspectivas de cenários otimistas cenários não tão otimistas e cenários que vai ficar ali naquela balança média em termos de possibilidades e aí eu recupero aqui um autor da área da sociologia também o Anthony Gides em que ele vai compor que os eventos extremos como a mudança climática ela tem uma importância muito importante porque depende sobretudo da relação da dinâmica dos ventos do aumento do nível das marés da alteração dos regimes das chuvas e do desencadeamento de epidemias entre outros fenômenos então quando a gente fala de eventos climáticos a gente tem que ver diversos aspectos para entender a multiplicidade causal e das consequências que isso pode ter do ponto de vista das dinâmicas de cidade dos territórios nesse contexto de transição e descarbonização então a gente tem um aparato conceitual bastante robusto sobretudo a partir de 2007 com a divulgação do quarto relatório do IPCC que a gente não tem mais a possibilidade de refutar que as interferências antropogênicas humanas vem alterando tanto os sistemas ecológicos como a capacidade de organização e resiliência sistêmica então a gente precisa ter uma grande mobilização socioambiental também e do ponto de vista da que a gente passa a incorporar cada vez mais a perspectiva de incerteza diante dos eventos extremos climáticos e da exposição aos riscos socioambientais e climáticos a gente hoje a gente tem que sempre observar esses eventos do ponto de vista não do seu padrão de normalidade mas do seu padrão de anormalidade nós temos nesse contexto algumas questões que a gente pode considerar como fundamentais dentro desse padrão que eu falei há pouco da normalidade que cada vez mais a gente vem observando um aumento de maior exposição aos riscos socioambientais e climáticos e isso se dá porque nós temos as condições de vulnerabilidade dos territórios elas são extremamente preocupantes e isso acaba gerando sobreposições dessa vulnerabilidade consequentemente vai potencializar para que os efeitos dos riscos se concretizem em desastres como a gente vem observando nesses últimos dias de forma impactante que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul a gente tem um problema sistêmico global e nacional de baixo nível do que a gente chama de governança nós estávamos agora há pouco com a fala sobre o panclima de Campinas e essa é uma questão muito importante a gente precisa avançar numa governança tanto ações para o desenvolvimento como uma governança ambiental ações para a sustentabilidade sem isso a gente não vai ter uma adaptação transformativa a gente tem uma sequência de agendas desde a agenda do milênio passando para a agenda ODS 2015 acordo do Paris nova agenda urbana que precisam e oferecem caminhos para a gente tangenciar ações que possam ampliar a nossa capacidade adaptativa e nessa perspectiva é muito importante que a gente veja que qualquer opção nessa resposta de adaptação a gente não vai alcançar se a gente ficar preso do ponto da produção do conhecimento científico a um olhar de disciplinar nós precisamos estar numa perspectiva interdisciplinar integrando tanto teorias sociais e ecológicas como climatológicas também para que a gente possa ampliar a nossa perspectiva sobre adaptação resiliência e sustentabilidade dos sistemas socioecológicos numa perspectiva essencialmente interdisciplinar e aí para a gente pensar nesse contexto urbano já que o o evento está trabalhando com a perspectiva de cidades tem algumas conjeituras para a gente que vem da área de planejamento urbano e regional que é pensar as cidades dentro de contextos que é muito importante primeiro que a gente está dentro do contexto urbano hoje das cidades dentro do que a gente está aqui discutindo de crise socioambiental a emergência climática dentro do que a gente tem do domínio da era do antropoceno nós temos por outro lado uma urbanização planetária desfuncional desorganizada e fragmentada e ao mesmo tempo nós temos uma dinâmica ainda de cidade marcada como focos globais e locais e na controvérsia dessas dinâmicas urbanas de cidade nós vamos estar convivendo como vivemos recentemente de forma singular na história da nossa humanidade de crises pandêmicas cada vez mais resistentes e mais sistêmicas por outro lado nós temos uma estrutura de desenvolvimento humano social e econômico que é pouco sustentável e pouco justo sem justiça social sem justiça climática e nós temos uma transição de baixo carbono marcado pela ampliação das desigualdades sociais então nesse conjunto nós temos um mundo hoje com mais de 8 bilhões de humanos então isso tem uma recarga muito forte sobre os sistemas ecológicos naturais também sobre os sistemas sociais nós temos uma previsão mundial de que essa população tende a chegar em meados de 2050 quase 10 bilhões de pessoas então a gente precisa pensar como é que vai estar a vida e as condições dessa população se a gente não empreendeu a transição energética a descarbonização na perspectiva tanto de mitigação como de adaptação os cenários são muito preocupantes nós temos ainda a convergência entre o mundo urbano e rural e que isso vai refletir mesmo que haja um domínio urbano né alcançado nas últimas décadas né de sobreposição das populações urbanas sobre as rurais mas a gente ainda tem um terço do mundo que é ruralizado e isso significa que a gente tem que ainda compor e pensar as cidades sobre essas duas dinâmicas e aí diante desse contexto nós vamos ter o que eu venho postulando como as cidades 3D diante desse mundo cada vez mais urbanizado e com as cidades sendo expressão dessa urbanização planetária 3D porque é o D de desiguais em suas estruturas sociais diferenciadas em suas estruturas naturais e ambientais e diferentes do ponto dos níveis de desenvolvimento econômico e humano essa dimensão 3D vai recair muitíssimo sobre a exposição e a capacidade dessas cidades responderem aos eventos climáticos extremos então a gente tem nessa perspectiva hoje de cidades globais crise socioambiental e emergência climáticas conectadas hoje as cidades são conectadas nós estamos aqui conectados Natal Campinas em diferentes estruturas de dinâmicas urbanas desordenadas espacialmente com diferentes concentrações aglomerações populacionais com diversificações em termos de tamanho amplitude extremamente desiguais do ponto de vista da sua distribuição socioespacial com diferentes níveis de desenvolvimento econômico urbano e humano mas que apresentam múltiplas condições de vulnerabilidade social ambiental natural e climática apresentam deficiências intensas na gestão ambiental e na sustentabilidade urbana as gestões da cidade do seu ordenamento territorial não são para as formas de vida e também para as não humanas a gestão das cidades não incorpora o meio ambiente e o clima e é uma relação conflituosa e marginalizada em síntese nós temos uma baixa resiliência e também baixos níveis de governança participativa colaborativa e institucional então esse cenário é o que hoje caracteriza as cidades não apenas brasileiras mas também grande parte das cidades mundo afora então nós vamos ter ainda uma perspectiva de tendência de crescimento populacional principalmente em países asiáticos africanos e latinos no sul global que é o nosso contexto aqui nós observamos que as mudanças climáticas elas vêm provocando uma série de impactos às populações e ao meio ambiente sem um contexto de inserção nas agendas dos governos sobretudo nos governos de âmbito municipais nós temos uma perspectiva que as mudanças climáticas impõem de alterações nos pradões e nos níveis das variabilidades climáticas provocando esses eventos com maior frequência e intensidade em menor escala de tempo influenciado pelas ações antrópicas como a gente já colocou nós vamos ter uma diversidade de eventos climáticos e meteorológicos extremos com diferenças mais conectadas então nós temos os eventos climáticos e meteorológicos extremos que são classificados tanto do ponto de vista hidrológico como inundações lústicas e graduais alagamentos enchentes e deslizamentos geológicos geofísicos processos erosíveis de movimentação de massa e deslizamento resultante de processos geológicos ou fenômenos geofísicos meteorológicos raios ciclones tropicais e extratropicais tornados e vendavais climatológicos estiagem seca queimadas incêndios florestais chuvas de granitos geadas e ondas de frio e de calor entre outros então quando a gente pensa nesses eventos a gente tem que ver que do ponto de vista de sua classificação eles têm diferenciações então a gente precisa ter respostas também diferenciadas né então para a gente pensar soluções ou caminhos de atenuar esses efeitos a gente tem um conjunto das respostas dominantes como eu coloquei antes de mitigação e os caminhos que são necessários para adaptação e aí é importante que a gente observe que mitigação sempre vai estar relacionada a redução de emissão dos gases de efeito estufa com efeitos e benefícios geralmente em longo prazo e no nível global já a adaptação são processos de ajustes a fim de antecipar os possíveis e potenciais impactos climáticos no nível local então a agenda da adaptação ela é necessariamente uma agenda de cidades de modo a reduzir sobretudo as múltiplas vulnerabilidades às situações de riscos socioambientais e aí algumas questões para a gente pensar né as cidades de forma geral não estão preparadas para as mudanças climáticas as mais vulneráveis sobre todas as dimensões serão as mais impactadas e a isso a gente precisa alinhar a perspectiva da justiça socioambiental e climática porque os eventos extremos eles estão aí estão ocorrendo de forma recorrente aqui a gente for observar nos últimos três anos aqui tem um conjunto de ocorrentes de eventos extremos com impactos significativos com danos com número significativo de vítimas tanto fatais como de permanência com consequências no mundo todo e aqui a gente colocava né o Rio Grande do Sul em setembro em setembro do ano passado que seis meses depois repete agora nesse contexto então a gente não está tratando de pensar que esses eventos vão ocorrer de forma isolada eles são cada vez mais sistemas eles estão ocorrendo de forma contínua em todas as partes do mundo em 2022 a gente manteve esses prognósticos 2023 também em todas as regiões se a gente for pensar no contexto brasileiro a gente viveu algum tipo de evento climático daqueles tipos que eu classifiquei agora há pouco e a gente entrou em 2024 com o maior desastre relacionado a eventos extremos no Brasil nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul mas isso também reflete a dinâmica territorial e de sistemas ecológicos e naturais que vem se se configurando no estado do Rio Grande do Sul como em outros estados brasileiros então a gente tem praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul afetadas por essa grande tragédia e alguns resultados de pesquisas sobre transição e adaptação às mudanças climáticas no contexto de cidade não sei se eu ainda tenho tempo para que eu pode tem sim tem sim bom como eu falei agora há pouco todos os nossos estudos parte de uma concepção teórica interdisciplinar nós fazemos uma abordagem tanto em perspectivas teóricas e metodológicas baseadas tanto nas ciências humanas aplicadas e naturais com convergência sobretudo de maior inter-relação teórica conceitual com a sociologia ambiental com planejamento urbano e regional com ecologia e ciências climáticas que são os focos em que a gente tem mais refletido nessa perspectiva interdisciplinar nós temos alguns aspectos importantes que eu já falei há pouco do risco global da política da mudança climática da adaptação da capacidade da urbanização e das ameaças climáticas como fatos teóricos conceituais e aqui a gente é importante que sempre que a gente pensa em transição energética cidades e mudanças climáticas nós temos uma agenda em termos de marcos normativos internacionais que a gente tem que considerar que é o painel intergovernamental e seus sucessivos relatórios a agenda 2030 o acordo de Paris e a nova agenda urbana então esses quatro os marcos normativos tem outros mas esses são os mais explícitos para a gente pensar do ponto de vista de cidades e do ponto de vista nacional a gente tem algumas imputações importantes a política nacional sobre clima de 2009 o estabelecimento do centro de monitoramento de alerta de desastres sem MADEM o plano nacional de adaptação e as metas do Brasil na COP 15 que eu falei agora há pouco nas MDCS que eu apresentei e aqui gente esse quadrinho aqui ele é bastante ilustrativo para a gente pensar o que a gente está vivendo nesses dias e o que a gente vem vivendo em outros contextos urbanos para a gente pensar a capacidade adaptativa e adaptação das cidades numa perspectiva transformativa a gente precisa tratar três frentes principais tratar das vulnerabilidades então quanto mais vulnerável o contexto de cidade maior exposição aos riscos e maior consequência dos desastres em termos de concretização extensão danos e vítimas quanto menos a gente mitigar e manter esses outros três aspectos dominantes fortes e aí a gente menos transição menos descarbonização a gente vai ter também menos adaptação climática e isso vai repercutir sobre infraestrutura urbana planejamento ordenamento territorial conservação e preservação ambiental sistemas inclusivos menos vulneráveis gestão em políticas ambientais e climáticas gestão de riscos e desastres então a perspectiva da adaptação climática precisa passar por esses viés para que a gente possa ter a absorção desses impactos mas também reorientação tanto dos sistemas sociais e ecológicos para que eles retornem sua funcionalidade e na perspectiva para que a gente tenha capacidade adaptativa nós precisamos gerir os territórios tanto os urbanos ou rurais nessas perspectivas agregando também além do social ambiental climático de sustentabilidade o institucional governos sociedade legislativa então a gente precisa para disposição aos riscos menos danos nós precisamos ter mais mitigação mais adaptação mais resiliência para que nós sejamos capaz de ter capacidade adaptativa do ponto de vista de gestão se a gente tem menos vulnerabilidade menos risco menos desastre é uma contazinha de equilíbrio que isso vai repercutir nesse cenário a gente vem observando que compreendendo essa perspectiva diante de uma rede de cidades que o Brasil compõe hoje extremamente complexa nós temos cidades globais metrópoles grandes médias e pequenas cidades que não apresentam as mesmas configurações do ponto de vista de mitigar de propor adaptação de resiliência consequentemente capacidade adaptativa mas ela que se apresenta independente dessa configuração de complexidade e da dinâmica urbana de cidades brasileiras elas são extremamente vulneráveis e consequentemente vai estar mais exposta a esses riscos nós temos hoje uma população numa dinâmica de cidades extremamente diferenciada mas que hoje 80% da população vive em áreas urbanas não significa que tem estrutura urbana que possa compor essa população nós temos cidades como São Paulo que tem mais de 12 milhões de habitantes nós temos Natal que tem menos de um milhão de habitantes e nós temos Serra da Saudade e Minas Gerais que tem menos de mil habitantes então quando a gente pensa em cidades é muito complexo a gente pensar nessas dinâmicas de forma igualitária porque seus processos densidade e tamanho são extremamente desafiadores nós temos como um dos principais arcabouços normativos para gerir a cidade pensar o seu planejamento o estatuto da cidade mas o nosso estatuto da cidade ele está desatualizado porque ele não abre e ele precisa se atualizar para a inserção do clima então nessa perspectiva hoje plano diretor que é um instrumento importante definido pela lei 10.257 que estabelece o estatuto das cidades só é para municípios com mais de 20 mil habitantes ou que integra a região metropolitana e é essencial que os municípios independente disso possam ter um plano de ordenamento territorial e que incorpora de clima se vocês observem aqui nesse estudo do Proclima publicado em 2021 nós temos um cenário brasileiro que os estados brasileiros ainda não assumiram não tem políticas estaduais climáticas né inclusive o nosso estado Rio Grande do Norte maior produtor de fontes renováveis eólica não tem uma política estadual climática então isso é bastante preocupante quando a gente não tem a estrutura institucional que é um componente importante da capacidade adaptativa em outro estudo que a gente integra a rede observatória das metrópoles é extremamente preocupante que das 14 regiões metropolitanas que integra o observatório das metrópoles no Brasil em que a gente fez um estudo com mais de 2 mil cidades no Brasil né quase o meio né das cidades brasileiras apenas 12 cidades apresentam políticas climáticas e concentradas sobretudo no eixo sudeste então isso é extremamente preocupante para a gente pensar essa questão que nós estamos vivendo de eventos climáticos extremos outro projeto de pesquisa em que a gente também integra né em que a gente trabalhou Manaus Natal São Paulo Vitória Porto Alegre Curitiba a gente observou o quanto nós temos né de vulnerabilidade socioclimática a partir de três variáveis exposição aos eventos do clima densidade populacional e desenvolvimento humano então a combinação dessas variáveis que projetou um estudo né de projeção dessa situação a gente vai observando aqui nesse mapa temático o quanto a nossa situação reflete né em termos de vulnerabilidade então no caso de Natal nós temos uma alta vulnerabilidade socioclimática mas vocês podem observar esses pontos vermelhos no mapa né inclusive né é o Rio Grande do Sul na configuração desse estudo tinha baixa vulnerabilidade climática pra vocês ver que assim é o cenário de incerteza pode mudar muito rápido as projeções é nessa perspectiva nessas seis cidades estudadas né nós tínhamos duas cidades com alta vulnerabilidade como resultado de pesquisa em termos de das características dessas cidades né a gente vai observar que apenas Natal e Manaus vão ter alta vulnerabilidade dando Porto Alegre e Curitiba com baixa vulnerabilidade e São Paulo e Vitória com média vulnerabilidade mas aí é importante a gente observar é do ponto de vista da capacidade adaptativa quais os fatores que vão interferir na gestão dessas cidades primeiro a capacidade cognitiva né os fatores cognitivos a percepção do risco a gente tem uma dificuldade tanto do ponto de vista da sociedade como do ponto de vista de gestores tem a percepção desses riscos então esse é um aspecto que compromete bastante né nesse aspecto recursos tanto do ponto de vista de pessoal de informação e de definições de funções então a gente tem sistemas de gestão de governos municipais extremamente fáceis nesse sentido organização né dessa estrutura que a gente tem ainda baixa participação uma agenda de regulação ainda deficiente e uma dinâmica horizontal em termos de funções e rotinas administrativas que dificultam para que essa agenda possa ser transversal a todas as pastas dentro de uma gestão municipal e aí tem um aspecto que é muito importante quando a gente fala da gestão de cidades desse ponto de vista a vontade dos governos o gestor e a sua vontade de atuar frente a esses temas tem uma diferença fundamental que vai repercutir sobre o seu planejamento urbano do ponto de vista tanto da pressão como das outras escalas que possam ser trabalhadas então esses cenários bastante reflexivos para a gente pensar e aí a gente vê que mesmo com alguns exemplos importantes que a gente observa que vão ser fundamentais para essa capacidade a gente vê muitas diferenciações a gente precisa pensar no mapeamento de risco na gestão de risco nos sistemas de drenagem que possam suportar ou atenuar uma pluviometria acima da normalidade o monitoramento da elevação dos níveis de mar monitoramento de áreas de risco mapeamento de risco então a gente tem diferentes cenários quando a gente observa essas cidades e aí o que a gente pensa do ponto de vista quando a gente observa o nordeste brasileiro já que nós estamos em uma região que ainda tem muitos enclaves do ponto de vista de desenvolvimento a gente observa que essa região tem um grande desafio porque é uma das regiões com a menor exceção de suas políticas climáticas então aqui nessa configuração nós podemos ver que o nordeste brasileiro apenas Pernambuco e Ceará tem já em termos de capitais e com a densidade e uma dinâmica produtiva muito intensa é que vem atuando do ponto de vista de propor suas políticas ambientais os demais estados tem bastante deficiência do ponto de vista de acompanhamento e monitoramento como inventários locais de emissões dos gases de efeito estufa plano local de mitigação ou de adaptação legislação municipal específica fora como interlocal sobre mudanças climáticas plano diretor com integração sobre mudanças climáticas plano legislação ou projeto de lei legislação ou ação de infraestrutura verde que é um componente essencial para amortezer esses eventos política pública ou ação de gestões participação em redes transnacionais então a gente tem diferentes configurações dentro da perspectiva do nordeste que vai se espelhar para o Brasil a fora e nas grandes e médias cidades brasileiras qual o cenário a hipótese que a gente tem é que a capacidade adaptativa às mudanças climáticas ela é independente do seu tamanho elas dependem muito da vontade dos governos de inserir essa temática do ponto das suas estruturas institucionais e da inserção estratégica nas gestões governamentais esse é um grande desafio e quanto menor a cidade em termos de classificação média e pequena mais distante essa vontade do governo porque nas grandes e médias cidades você vai ter digamos uma pressão para que seja inserido mas nessas pequenas e médias cidades outras problemáticas vão se sobrepor muito embora se uma capacidade muitas vezes de gestão de entender que mesmo essas outras necessidades elas vão ter reflexo sobre essas situações e aí como anda no contexto da região metropolitana natal dados um estudo metodologicamente qualitativo e quantitativo com base na Munique em documentos a gente tem um cenário aqui na região metropolitana que tanto compõe um sistema de exposição climático litorâneo como sistema de exposição já com municípios dentro do semiárido brasileiro dentro dessa perspectiva aqui com dinâmicas populacionais bastante diferentes mas a maioria dos 15 municípios são de médio a baixo desenvolvimento humano nós temos um território extremamente adensado cada vez mais a expansão ocupacional vem sobrepondo e as dinâmicas de uso e ocupação fazendo com que haja uma perda de cobertura vegetal que possa amortecer muitos dos efeitos de eventos climáticos e a gente tem uma repercussão a partir dessas características sobre as médias de precipitação e aí a gente colocou duas normais climatológicas para quem não é da área do clima o que é uma normal climatológica é um estudo de acompanhamento das níveis de precipitações numa trajetória de 30 anos anteriores então para a gente dizer que esse evento pluviométrico foi acima da pluviometria média ou é um extremo a gente tem que acompanhar as normais climatológicas que é um acompanhamento de pelo menos 30 anos e aqui a gente tem duas estações de monitoramento a estação de natal que está dentro do sistema climático litorâneo e uma outra que está dentro do sistema semiárido e se vocês observarem nós temos aqui três normais climatológicas de 1961 a 1990 de 1981 a 2010 e de 1991 a 2020 e se vocês observarem o curso em ambas estações tanto no litoral como no sertão está havendo uma mudança de comportamento das médias de precipitação mensal o que significa que possivelmente principalmente quando a gente observa 91 a 2000 há uma influência das mudanças climáticas então essas precipitações que no contexto já é de variabilidade e está cada vez mais sensível então os cenários é que até 2100 no cenário que a gente pode colocar considerando essas séries históricas é que os níveis de presentações vão ainda cair mais então nós vamos ter processos extremos no semiárido cada vez mais de escassez e seca e no litoral de chuvas intensas que poderá repercutir sobre enchentes e alagamentos então considerando esse contexto a gente vê aqui a distribuição espacial da vulnerabilidade socioambiental então a gente vai ver que nas áreas centrais da capital e do seu contínuo metropolitano vai estar com menor vulnerabilidade e nas extremidades na cor mais intensa as áreas mais vulneráveis que vão estar mais sensíveis a essas condições que eu expliquei agora há pouco e como é que está a gestão dentro desses cenários de vulnerabilidade pegando os municípios da região metropolitana o que é que a gente pode observar compreendendo na tal a ação ela ainda existe no seu plano diretor de 2007 no que foi reconfigurado em 2022 nós vamos ter a pouca exceção embora em 2022 você aumente as discussões sobre essa questão mas isso não reconfigurou a dinâmica de cidades dentro do contexto das regiões que ordenam seu território que é organizado em quatro zonas então a gente não trouxe para uma cidade que tem um crescimento um território exíguo a gestão ambiental a gestão do clima para ordenar os próximos 20 anos do seu território então nessa perspectiva o que a gente vai observando é que Natal assim como outras cidades do seu porte vão estar muito sensíveis porque o seu território não vem sendo ordenado considerando essas exposições e as suas condições de vulnerabilidade então diante desse quadro nós podemos dizer que para pensar Natal e não apenas Natal mas outras cidades a nossa capacidade adaptativa ela vai depender de algumas sinergias se a gente for colocar assim a gente precisa de capital social confiança acesso e uso de informações presença de empreendedores do ponto de vista de política pública capacidade econômica institucional e tecnológicas recursos de governança participativa sinergia entre capacidades genéricas específicas e interseção entre as ações de adaptação e desenvolvimento sustentável esses são alguns aspectos que são fundamentais para que a gente possa ter uma capacidade adaptativa e condições de resiliência frente a esses eventos extremos e como a gente pode pensar naqueles pequenos municípios como é que anda um outro estudo que a gente depõe no semiário do Rio Grande do Norte a gente está aqui trabalhando com o contexto de bacias hidrográficas no território do semiário envolvendo a maior bacia que corta o Rio Grande do Norte que é o Rio Piancó-Piranhas Azul que é uma bacia bi-estadual ela adentra o Rio Grande do Norte e a Paraíba e aqui essa é a área de atuação do nosso estudo que envolve 147 municípios entre os dois estados e cerca de quase um milhão de população toda essa região está dentro semiárido então a área extremamente sensível aos meteorológicos do ponto de vista de sequestia então aqui a gente tem a nossa área de enclave de pesquisa que é o PH seridó e nessa região aqui hoje se concentra a maior expansão da transição energética do Rio Grande do Norte o início da transição energética com a produção da energia dos ventos ela no primeiro momento ela ocorreu no litoral do Rio Grande do Norte e agora ela está dentro de um processo que a gente chama de interiorização da exploração dessas fontes isso tem consequências para a gente refletir por quê? porque essa região é dissemiado com área já de desertificação então a instalação desses empreendimentos eles vão contribuir para aumentar ainda mais a exposição aos efeitos de eventos como escassez e seca por quê? porque nessa região para você produzir essas fontes você tem que desmatar mais você tem que absorver dentro das energias renováveis solares água para resfriar as placas solares e você tem uma diversidade de outros problemas então pensando aqui no semiárido aqui a gente mostra um mapa de ameaças então assim quanto mais é intensa a cor vermelho laranja mais sensíveis são esses municípios as mudanças de eventos seca e escassez só que se a gente observar nessa outra configuração como é que está a mitigação vocês observam que a gestão desses municípios tem trabalhado muito pouco a mitigação a adaptação inexiste consequentemente você também vai ter uma capacidade institucional também bastante deficitária e uma gestão de risco também bastante deficitária para o outro lado você tem uma grande vulnerabilidade social e uma grande vulnerabilidade ambiental compondo um cenário de bastante expulsão do ponto de vista de vulnerabilidade então professora Zoraidi desculpa interromper nós temos pouco tempo se pudesse encaminhar para o final porque nós temos algumas perguntas já para a professora tá bom já estou terminando então a gente vê que essa região só para exemplificar aquele quadrinho que eu fiz lá a frente extremamente vulnerável com baixa capacidade adaptativa então nessa perspectiva é um desafio para a gente pensar diante dessa região que já é sensível e que hoje é uma área de grande exploração para a transição energética e aqui eu vou chegar às conclusões para a gente pensar que a gente tem alguns desafios do ponto de vista da governança e capacidade adaptativa elas são incipientes nós temos nos territórios seja a partir desses locais de nossos experimentos de estudo as ações de mitigação de respostas elas só ocorrem de forma emergencial as emergências socioambientais e climáticas pós-evento pós-desastre nós não temos ainda incorporação na gestão de desastre a dimensão dos eventos extremos extremos e parece que é um indicativo a falta de gestão de risco não é uma prerrogativa que seja configurada hoje no ordenamento territorial urbano então a gente precisa inserir as mudanças climáticas como estratégia de planejamento entre políticas públicas climáticas e por outro lado nós temos uma grande marginalidade do ponto de vista do executivo e legislativo como a gente falou agora há pouco ficamos bastante dependentes das vontades dos governos aqui a gente tem uma perspectiva de como vem se dando a expansão dos impactos da mitigação da expansão das fontes renováveis a gente tem uma perspectiva que essa mitigação ela vem resultando no que a gente chama apropriação dos territórios privatização das terras e disposição das famílias consercamento de terra restrição de uso da terra pelos assentados agricultores familiares violação do direito da terra alteração do uso e ocupação do solo mudança na função social da terra desestabilização das comunidades geração de insegurança de conflitos êxodos e violência e aqui para a gente finalizar mesmo viu professor a gente tem que entender que a cadeia da produção de transição ela é totalmente sustentável para você produzir energia eólica e solar você precisa de uma base mineral e dois minerais de exploração estão na ponta de lança que é o lítio e o cobalto mas o sistema de produção desses minerais que é importante para o armazenamento e condução dessas fontes ela é produzida sobre essas condições aqui alguns exemplos que ocorrem na África para a gente pensar os conflitos e por fim a gente precisa observar que a descarbonização em fontes renováveis de mitigação é insuficiente dessa forma como ela vem sendo processada porque não são priorizadas essas ações de mitigação ou de respostas às emergências climáticas e aí a gente está gerando novas fases de exposição de riscos socioambientais e de injustiça ambiental o que vai repercutir na ocorrência desses eventos com mais danos com mais vítimas lamentavelmente algumas referências nossos agradecimentos institucionais a nossa rede de pesquisa e parceiros muito obrigada nós que agradecemos muito obrigado pela exposição nós na área jurídica temos uma dificuldade de fazer exposição com dados e com mapas o que na área de planejamento urbano é facilmente resolvido e assim tem várias perguntas que eu quero lhe passar mas eu vou tomar a liberdade já que eu estou na mediação para fazer uma não dá para ser otimista não é professora Zoraide? É professor é difícil né ontem mesmo eu estava terminando os mapas sobre os cenários de precipitação considerando as séries históricas e os cenários otimistas considerando o cenário até 2100 e eu saí ontem à tarde devastada porque nós estamos vivendo essa situação essa semana e os cenários das séries históricas são extremamente pessimistas né que a gente vai ter tem muita coisa para ser feita a gente não está fazendo né a gente não está cumprindo as nossas agendas enquanto sociedade enquanto governo enquanto individualmente e os cenários positivos até 2100 são ainda piores então assim a gente às vezes fica tentando buscar é algo que seja mediano para a gente não perder a esperança porque como uma boa nordestina discípula de Ariano sua zona eu sou uma esperancista realista gosto muito dessa expressão dele também professora Zoraide tem uma pergunta aqui do Igor ela ele vou ler o que ele escreveu processos descentralizados e não estatais também poderiam contribuir para o desenvolvimento de melhores práticas ambientais ele continua os meios estatais tem sido suficientes e tem tido resultados que poderiam ser mais bem aproveitados por uma via privada de soluções ambientais olha Igor a descentralização ela é algo muito importante do ponto de vista da gente pensar as políticas públicas quando a gente trabalha com políticas públicas a gente sempre acha que políticas públicas só podem ser feitas pela iniciativa pública isso é uma visão extremamente ultrapassada mas no nosso contexto nacional a gente tem uma dificuldade de entender que as políticas públicas também podem ser partidas de entes privados eles também podem desenvolver e atuar na solução dos problemas comuns mas a gente precisa ter uma mudança de cultura do ponto de vista de fazer políticas públicas mas sobretudo da gente otimizar políticas públicas no que a gente poderia ter uma estratégia de maior participação integração entre as habilidades públicas e as habilidades privadas que poderiam convergir para a gente avançar se a gente for pensar sobretudo nesse contexto da nossa discussão que é transição energética e mudanças climáticas na cidade é necessário que haja uma integração entre essas frentes sem isso a gente não vai conseguir avançar e sermos mais propositivos e otimistas por exemplo se você for pegar o modelo de diversificação porque quando a gente fala no Brasil a gente não fala que o Brasil está fazendo transição energética a gente está diversificando as nossas fontes porque a nossa matriz energética ela já é renovável mas a gente tem um problema na nossa base renovável que é a base hídrica e a base hídrica é extremamente sensível a eventos climáticos e então a gente precisa diversificar por que a gente não está fazendo transição energética porque a nossa contribuição maior do ponto de vista de gases não é pelos sistemas produtivos na nossa dinâmica produtiva é pelo uso e ocupação do solo então a gente a gente emite mais gastos por essa via e aí a gente pode ter um direcionamento que o setor privado pode contribuir bastante né que é uma mudança numa perspectiva de a gente tratar essa diversificação no que hoje é pautada a política nacional que é de centralização dessa produtividade com perspectiva de distribuição dessas ações de políticas em que possa ampliar as fontes renováveis isso traria menores impactos tanto aos territórios do município como também beneficiaria a sociedade e os setores produtivos na resposta e aí talvez nessa lança de vocês ah o sistema privado poderia contribuir sim por exemplo a gente poderia melhorar o nosso PID de energias renováveis e o capital privado poderia ser um grande financiador concordo só falta o capital privado querer reduzir a margem de lucro voltado para a sustentabilidade socioeconômica mas aí já é uma outra discussão complicada professor Cláudio alguma consideração professora primeiro cumprimentá-la e prazer conhecê-la e estar participando do nosso congresso professora eu vejo se é que existe esse tipo de estudo esse tipo de projeto ou se já foi analisado alguma coisa nesse sentido umas cidades um conjunto de cidades algumas podem até estarem muito mais sensibilizadas com as questões climáticas e outras cidades mais próximas não estarem tão até não ter condições de fazer investimentos mas determinados bens naturais rios que abastecem as mesmas cidades uma cidade ter grandes preocupações climáticas e as outras não isso acaba neutralizando prejudicando ou até ficando sem efeito aquela cidade que tem grande preocupação em detrimento daquelas outras mais próximas ou que não tem recurso ou que não estão preocupados ou que não tem vontade política com as questões climáticas olha Cláudio essa pergunta é bastante interessante porque ela envolve vários aspectos tem a dimensão da vontade dos gestores e da capacidade no sentido de capacidade tanto como também da capacidade de a gente ver as diferenças tem cidades que realmente não tem condições de capacidade institucional econômica de viabilizar mas um dos aspectos que a gente tem que entender quando a gente está tratando sobre essas questões é que por exemplo e aí por exemplo é quando a gente pensa uma cidade como Campinas Campinas é um enclave econômico importante mas ao redor de Campinas tem cidades que não tem a mesma dimensão de capacidade econômica institucional que Campinas tem Campinas tem dentro do seu território algumas das instituições de pensamento científico mais importantes do país a Unicamp a PUC Campinas é uma instituição importante que tem um diferencial e que essas instituições e outras além de setores econômicos e privados que podem repercutir sobre esse entorno que não tem essa condição e aí um aspecto que a gente costuma dizer quando a gente vai falar sobre o que é um problema público para entender uma caracterização de política pública e aí vem uma questão que é fundamental nessa sua pergunta a gente não vai resolver esses problemas se a gente ficar cada um no seu quadrado porque a gente precisa ter que participar cada vez mais de uma perspectiva compartilhada então aquelas cidades que vão ter condições elas vão ter que apoiar as cidades que não têm condições por N fatores e aí isso vai ter que ter uma mudança de diálogo horizontal de alguns aspectos porque você observe agora nessa questão do Rio Grande do Sul a bacia recaiu e se volta para Porto Alegre Porto Alegre pode ter enquanto capital maior infraestrutura mas os outros não vão ter então essa sinergia tem que ser compartilhada em termos de resposta porque os problemas ambientais eles têm uma característica que é muito importante eles podem começar no determinado local de cidade e eles podem ter ao seu extremo de danos e consequências recair sobre outro território e aí uma das questões que a gente vai ter que repercutir é sobre o pacto federativo do papel da autonomia dos governos nesse sentido porque problemas ambientais recaem muito sobre esse problema de que não necessariamente a cidade em que partir o problema ela vai ter as condições então outra cidade que vai receber talvez ou não as consequências vai ter que compartilhar essas condições a gente vai ter que fazer uma agenda de integração e talvez a perspectiva regional dos problemas seja mais adequada para pensar então se eu pensar no contexto de região aí eu consigo ter um viés maior de propositação de respostas do que eu teria se eu pensasse na cidade isoladamente nas suas condições e capacidades muito obrigado professor muito obrigado professor Zoraide tem mais perguntas mas eu vou tomar liberdade de encaminhá-las por força do adiantado da hora a apresentação a apresentação estava muito boa para a gente interromper ou para a gente antecipar ou para a gente abreviar a única coisa que eu queria é assim de repente ter o compromisso de eventualmente tê-la novamente aqui em outras oportunidades porque aprendemos muito temos muito aprender sobre mudanças climáticas e eu falava transição energética mas depois da sua resposta eu acho que não é assim que a gente responde não é assim que a gente fala adaptação energética não sei muito obrigada e nós estamos à disposição como eu falei a minha segunda casa é Campinas eu estudei na Unicamp mas eu casei com Campineiro então estou sempre na ponte Natal Campinas então é só me convidar que eu estou aí puxa vida que seja presencial a próxima oportunidade obrigada um bom evento para vocês estamos à disposição para manter parcerias de águas mas não tenha dúvida que essa será nossa proposta muito em breve nós temos muito a aprender com planejamento urbano aqui na área de direito nós temos o nosso mestrado em direito e políticas públicas e nós temos um interesse muito grande na pesquisa voltada ao planejamento urbano então só temos a aprender essa parceria aventada pela professora será sem dúvida alguma implementada num futuro muito próximo só tenho a lhe agradecer professor eu que agradeço muito obrigado reitero aqui os agradecimentos não sei se o professor Ross o professor Ross é nosso diretor da faculdade de direito da graduação se ele quiser falar alguma coisa sinta-se à vontade professor o seu microfone está desligado seu microfone está desligado pronto muito obrigado professora foi uma honra ter a senhora com a gente obrigado mesmo foi brilhante eu que agradeço e estamos à disposição nós também eu declaro então encerrado as atividades da primeira manhã do nosso quarto congresso e convido a todos para as comunicações orais que vão começar às 14 horas nesse mesmo link e depois à noite às 19 horas com mais palestras de outros professores convidados agradeço a todos agradeço a todas pela presença pela participação e esperamos tê-los conosco nas próximas fases do nosso quarto congresso obrigado só um aviso por favor só para te corrigir rapidamente só queria relembrar os ouvintes de preencherem a lista de chamada dentro dos próximos 10 minutos porque ela vai fechar e é a única maneira de vocês obterem certificado e infelizmente as apresentações as comunicações orais de trabalho elas são só para os autores a gente promove esse espaço fechado então na verdade a gente convida vocês para voltarem no link que foi enviado no e-mail de inscrição do Simplo aí está na página do Simplo nas palestras da noite tá bom? Maria Eduarda obrigado pela correção obrigado mesmo obrigada viu? obrigado eu vou encerrar a gravação agora da parte da manhã e essa gravação estará na página do nosso programa em breve obrigado a todos a todas e até a noite então até a noite até mais tchau obrigado até logo tchau tchau